Bom dia, gostaríamos muito de agradecer a presença de todos vocês e o prestígio nesse evento. Em nome da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a NCP, nós vamos dar início, então, ao webinar sobre cuidado paliativo em pediatria. Esperamos que, ao longo desse webinar, nós possamos compartilhar alguns conhecimentos com vocês, situando o cuidado paliativo pediátrico em suas principais questões, em seus pontos fundamentais, os desafios atuais em que nos encontramos e que, ao longo das diversas falas, nós possamos encontrar, nos reconhecer e nos provocar também a entrar no cuidado paliativo pediátrico, seja do ponto de vista dos estudos, da elaboração das reflexões e da prática. Então, sejam todos, todas e todes bem-vindes. Vocês verão que, segundo o programa... Então, vocês verão que, segundo a programação, nós teremos algumas falas, né, de diversos temas, e que, ao final do nosso encontro, teremos um espaço para debates. Então, sintam-se à vontade no chat de fazer comentários, de fazerem perguntas, e que, no final da nossa sessão, por volta aí das 11h20, nós poderemos abrir para debate, discutir as questões colocadas, as reflexões. Então, sejam, novamente, em nome da NCP, bem-vindos a esse webinar. E, para dar início, então, às nossas atividades dessa manhã, eu queria convidar a Cíntia para fazer a primeira fala sobre cuidados paliativos pediátricos. Bom dia, bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que, hoje, a nossa intenção é trazer um pouco dos cuidados paliativos pediátricos para a população em geral, né, então, o nosso público é diverso, acho que ele é composto tanto por paliativistas como por não paliativistas. Então, vou começar apresentando os conceitos gerais, né, dos cuidados paliativos pediátricos. O que, para quem, como, quando, onde e por quê? Espero conseguir trazer esses conceitos para vocês e aí a gente vai ter um espacinho no final para a discussão, tá? Então, vamos começar. Vocês sabiam que as crianças e adolescentes correspondem a grande parte da população mundial, 35% da população global? E que, nas últimas décadas, a gente tem evoluído, né, com o avanço da medicina, com o avanço das condições sanitárias e com o avanço de questões públicas, uma queda na mortalidade infantil, principalmente nos países subdesenvolvidos, que isso tem melhorado, né, era pior, e nos países desenvolvidos já tem uma taxa baixa há algum tempo. Mas, ainda assim, apesar de todo o avanço, né, que nós temos, ainda temos muitas questões para serem melhoradas, e ainda em torno de 6,6 milhões de crianças acabam falecendo no mundo por ano. É um número bem significativo. Dessas, 5,6 milhões, essas mortes acontecem menores de 5 anos, e 75%, principalmente no primeiro ano de vida, né, no período neonatal. E a gente vai ver um pouquinho como mudou, né, a característica da população pela tecnologia, o número de crianças prematuras com síndromes genéticos que acabam sobrevivendo por mais tempo e contou nessa população. 2,5 milhões de crianças vivem com doenças graves, né, doenças que nós chamamos de doenças limitantes de vida ou doenças ameaçadoras de vida. E dessas crianças, né, como a tecnologia hoje, e com o avanço da ciência, essas crianças hoje, elas podem viver por muito mais tempo e com uma qualidade de vida melhor, junto com a sua doença, né. Então, 21 milhões, tem uma estimativa de aproximadamente 21 mil milhões de crianças no mundo vivendo com alguma doença crônica, que pode ser considerada ameaçadora ou limitante de vida, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. E aí, cada criança que vive com uma condição limitante de vida ou ameaçadora de vida, uma doença grave, uma doença crônica, cada uma delas vai ter a sua trajetória. Nós sabemos que essa trajetória, ela tem seus desafios, desde o diagnóstico, ao longo de todo o tratamento, né, e esses desafios, eles vão ser muito individuais. Cada família vai passar por uma experiência e por dificuldades próprias, né. E aí, a intenção dos cuidados paliativos, o objetivo dos cuidados paliativos, é assessorar essas crianças, dar um suporte para as crianças e para as famílias ao longo da trajetória, tentando aliviar esse caminho, né, aliviar o sofrimento, tornar esse caminho mais leve. Tanto que a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza os cuidados paliativos como uma responsabilidade de todos os sistemas de saúde, para que a gente possa cuidar melhor dessas pessoas, né, no nosso hoje, falando especialmente de crianças e adolescentes que vivem com uma doença grave. Então, só para retomar o conceito de cuidados paliativos, segundo a definição que a gente mais usa da Organização Mundial da Saúde de 2002, a gente tem algumas discussões de definições novas, mas elas englobam praticamente o mesmo conceito, de que é uma abordagem que promove, que visa promover qualidade de vida, né, qualidade de vida e alívio de sofrimento para pacientes e familiares, e quando a gente fala paciente, é de qualquer idade, tanto adultos quanto pediátricos, que enfrentem doenças que podem ameaçar a continuidade da vida. E essa abordagem, ela é uma abordagem global, tentando abordar tanto sofrimentos físicos quanto emocionais, sociais e espirituais. Então, nós temos o paciente no centro, né, e uma abordagem multidimensional. A gente consegue, através de algumas ferramentas, de técnicas e de um olhar específico, tentar abordar tudo o que pode estar sendo sofrimento, tudo o que pode estar sendo pesado para aquele paciente, para a sua família ao longo da trajetória. E aí, nós temos o paciente como centro, no nosso caso, a criança e o adolescente, que sofre, mas temos uma família que também vai ter seu sofrimento específico, e cada membro dessa família pode estar sofrendo de uma forma diferente. E nós também temos uma equipe que sofre junto nesse processo. Temos nossas fragilidades também, nossos pontos que apertam mais ao longo do cuidado. Então, os cuidados paliativos visam aliviar esse sofrimento e trazer qualidade para todas as pessoas envolvidas, desde paciente, como equipe e família. E para fazer tudo isso, precisa de bastante gente, não dá para fazer sozinho. Por isso que os cuidados paliativos, ele é multidisciplinar ou transdisciplinar, ele envolve várias áreas diferentes, se conversam e se integram. E geralmente precisa de um médico, um enfermeiro, um psicólogo, mas outras abordagens, fisioterapeuta, agora terapeutas ocupacionais, odontologista, farmácia, nutrição, todo mundo pode participar desse cuidado e dessa abordagem, até mesmo o psiquiatra, que é extremamente importante, ainda mais no campo da pediatria, é algo difícil, né, da gente poder ter disponível nos hospitais e lidar junto. É muito importante um capelão, o serviço de humanização do hospital, tudo isso entra em conjunto na nossa abordagem. E segundo dados, né, da Rede Brasileira de Cuidados Paliativos, como que está o nosso país em relação à Rede Brasileira de Cuidados Paliativos Pediátricos, como que está o nosso país em relação aos suportes, né, às equipes de cuidados paliativos pediátricos existentes. Atualmente, a Rede Brasileira de Cuidados Paliativos Pediátricos fez um mapeamento do Brasil e foi publicado em janeiro de 2022, e nós contamos, então, com 90 serviços de cuidados paliativos pediátricos, sendo que 80 foram criados aí a partir de 2010, nos últimos 12 anos. E desses, 90, 32 nos últimos 4 anos. Então, a gente vê que está crescendo o número de serviços, porque provavelmente está crescendo a demanda também, né, a maior parte ainda está na rede pública, 62% na rede pública, no SUS, e a gente percebe que no Brasil a maior parte desses serviços ainda estão concentrados em serviços terciários e quaternários, né, de maior complexidade, sendo que os cuidados paliativos, eles devem estar em todas as esferas do cuidado de saúde, tanto primário, quanto secundário, quanto terciário e quaternário. No Brasil, apenas 3% dos serviços de cuidados paliativos pediátricos estão concentrados na atenção primária, o que é uma necessidade, gente, é isso como uma demanda, precisamos ampliar aí a abordagem no setor primário, que é o setor que a criança está bem em casa, né, domiciliar, fazendo acompanhamento ambulatorial, antes de chegar no serviço aí de uma complexidade maior, como o quaternário e o terciário. E a maior parte desses serviços ainda estão concentrados na região sudeste, seguidas aí pela região nordeste e sul, então a gente ainda precisa abrangir também esses cuidados para todo o país de uma forma mais uniforme. Bom, e acho que a principal barreira que nós encontramos ainda é associar cuidados paliativos com morte. Então é muito comum ouvir falas como, ai doutora, eu não quero falar de morte, eu quero falar de vida. É importante reforçar que os cuidados paliativos, eles falam de vida, né, a gente viu na definição, na própria definição, é uma abordagem visando qualidade de vida, né, a morte pode fazer parte de um processo, mas os cuidados paliativos não visam antecipar a morte, assim como também não prolongar. A gente, os cuidados paliativos visam tratar a morte como um processo natural dentro de uma condição, né, e aí o que que acontece? Principalmente na pediatria, muitas vezes as crianças não receberam uma abordagem paliativa, ou uma comunicação adequada desde o diagnóstico, né, elas sabem o diagnóstico, as amigas conhecem o diagnóstico muitas vezes, tem uma ideia ali do prognóstico, mas fica meio perdido ali no prognóstico, sabe que é ruim, muitas vezes, mas não tem um plano de cuidados, e aí a criança chega numa condição grave, muitas vezes na UTI, e aí nesse cenário de UTI, que muitas vezes vai ouvir falar sobre cuidados paliativos pela primeira vez. Isso acaba sendo um pouco assustador, porque a UTI já tem um peso, né, de gravidade, de urgência, um medo da morte, e ainda vem a figura do paliativos em conjunto, muitas vezes a pessoa fala meu filho tá morrendo, e não é bem assim, né, a gente ainda tá, consegue começar a acompanhar esses pacientes ainda no cenário hospitalar, o ideal seria, como eu falei, trazer pra antes, pra desde o momento do diagnóstico, durante o acompanhamento ambulatorial, pra que as coisas sejam mais leves, mais contínuas, né, pra que a gente possa dar um cuidado continuado, trazendo qualidade de vida antes, antes da criança ficar grave. Porque o paliativo, né, só retomando, ele vem do termo palion, né, o palion, ele era um manto, né, que era usado nas cruzadas para poder proteger, dar um suporte, né, para as pessoas, para os cruzados naquela jornada. Então, a ideia do paliativo justamente é dar um suporte ao longo da jornada de cada paciente e cada família, ser um manto de proteção, né, então ninguém aqui tá querendo falar de morte, apressar a morte, a morte pode fazer parte desse processo, sim, mas a ideia é dar um cuidado ao longo de toda a trajetória da doença. Por isso que quando, então, idealmente, desde o diagnóstico, para que a gente possa ter um seguimento focado na qualidade de vida, focado no sofrimento e no alívio do sofrimento ao longo de todo o processo, né, nós temos especialidades que vão focar só no pulmão, só no coração, só no cérebro, só no rim, no intestino, enfim, quem é que olha para tudo, né, quem é que olha para a condição de vida total daquele paciente? Então, essa abordagem paliativa é muito importante, e ela pode ser feita tanto pelo médico especialista em cuidados paliativos, como também pelo médico que acompanha o paciente no cenário de especialidade pediátrica, outras, né, como nefrologista, hepatologista, cardiologista, oncologista, como pela atenção primária do pediatra geral. Então, a ideia é acompanhar o paciente ao longo de toda a sua trajetória em conjunto com tratamento modificador de doença. Então, outro desafio e barreira é achar que cuidados paliativos é para quando não tem mais cura, isso não é verdade, né, nós acompanhamos ao longo do tratamento modificador de doença, ao longo do tratamento curativo, e pode ser que essa pessoa, essa criança, esse adolescente venha a ter uma cura, seria o melhor de cenários, e ele tenha a alta dos cuidados paliativos, e fique só em manutenção, caso um dia precise, para algum tipo de suporte emocional, social, espiritual, enfim. Mas pode ser também que não, a cura não chegue, né, e que não tem, ele não responda também aos tratamentos como nós esperávamos, e ele vai caminhando para uma fase avançada de doença, que pode sim caminhar para uma fase de fim de vida. E aí, o cuidado paliativo se intensifica nesse processo, para que a gente possa cuidar e aliviar esses sintomas, tanto físicos, quanto emocionais, sociais e espirituais, como a gente falou. E se eventualmente o paciente vier a óbito, ele morrer, e ainda existe um cuidado pós-morte, que seria o cuidado de luto da família, né, das pessoas que ficam e que sofrem, e que também merecem uma atenção especial. Então, só reforçando, né, os cuidados paliativos, eles englobam os cuidados de fim de vida, mas não se resumem a cuidados de fim de vida. Aqui a gente faz analogia do iceberg. Então, os cuidados de fim de vida, eles são ali a pontinha do iceberg, né, que lida com a mortalidade e com o fim de vida, que é uma área muito importante, sim, dos cuidados paliativos. Nós esperamos que as pessoas, elas possam falecer com o menor sofrimento possível, em paz, junto com seus familiares, na condição mais adequada possível. Mas, antes disso, a gente tem todo um cuidado, né, para ser feito ao longo da vida, para que as pessoas vivam melhor junto, né, mesmo que estejam doentes, mesmo que vivam com uma doença crônica, porque elas vivam bem, para que elas tenham saúde, né, e quando a gente fala saúde, é bem-estar físico, emocional, social e espiritual, para que elas possam ter bem-estar ao longo da trajetória dessa doença grave. E aí, como? Como fazemos isso? Então, existem muitas técnicas, né, cuidados paliativos, é uma área de atuação, é uma especialidade, então a gente atua como um manejo de sintomas que deve ser excelente, acaba sendo aí o cartão de entrada, né, a porta de entrada para os cuidados paliativos. Além disso, técnica de comunicação para lidar com esses casos difíceis, muitas vezes situações de conflitos, né, onde a gente precisa de uma comunicação adequada para a gente conseguir chegar num objetivo de cuidado, então o que que eu espero, o que que eu desejo do cuidado do meu filho, né, do meu familiar, para daí poder traçar um plano terapêutico e se for o caso que o paciente evoluir com uma fase de fim de vida, poder dar um fim de vida adequado com o menor sofrimento possível. Dentro da pediatria, então, quem são os pacientes que se englobam, né, se a gente for olhar o contexto global, ele é muito variável, isso varia de acordo com a qualidade de vida, né, e o suporte de cada país, então os países desenvolvidos vão ter características diferentes dos países ainda em desenvolvimento, de uma forma geral, hoje na pediatria, se a gente olhar esse gráfico aqui em pizza, de uma forma geral, a maior parte dos pacientes estão concentrados aqui no período neonatal, como nós vimos, né, onde ainda existe a maior taxa de mortalidade, estão relacionados com condições neonatais, como prematuridade extrema, e anemalias congênitas, síndromes genéticas, né, então aqui corresponde a uma fatia grande, e isso é característica tanto dos países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Aí nós temos também ainda uma parcela grande de desnutrição, que vai ser mais característica nos países em desenvolvimento, e vemos seguida aí de uma parcela de doenças infecciosas, que também acabam sendo mais prevalentes em países em desenvolvimento, seguidas de pacientes com doenças crônicas, então doenças cardiovasculares, oncológicas, neurológicas, então existe uma diferença. nós vemos aqui que em países em desenvolvimento ainda é muito grande o número de pacientes que merecem cuidados paliativos por doenças infecciosas, como a HIV e a AIDS, né, também por prematuridade e questões relacionadas ao período neonatal, agora em países em desenvolvimento, praticamente nós temos aqui como mais importante pacientes com doenças crônicas, complexas, que vão ter um cuidado a longo prazo e o período neonatal, sendo que doenças infecciosas acabam sendo menos importantes nesses países e aqui a gente tem um ponto importante de saúde relacionada à situação de crise, né, onde pode ser bem alta em algumas áreas do mundo, que não tão alta nos países desenvolvidos. Então, para quem, né, assim como nos adultos, nós temos também grupos, de pacientes que se encaixam aí, de acordo com a sua trajetória natural da doença, como candidatos à abordagem de cuidados paliativos. Para quem, de uma forma geral, para onde existe sofrimento, né, então, nós podemos pensar aí, existem dados de mais de 400 condições, né, na infância que podem trazer sofrimento e que mereçam uma abordagem de cuidados paliativos. se formos falar no contexto global, existem algumas doenças, né, que não se nem doenças, mas condições como pobreza ou falta de recurso à saúde que indicariam cuidados paliativos também. Mas, de uma forma geral, nós dividimos ainda em alguns grupos, né, que eu trouxe de acordo com a classificação do Together for Short Lives, que é uma instituição inglesa, né, de cuidados paliativos. Nós temos o grupo 1, que está aqui representado em verde, que são doenças que podem, existe um tratamento modificador, né, e que existe um tratamento possivelmente curativo que elas podem evoluir com a cura, mas podem evoluir com falha terapêutica, evoluindo aí para um cuidado de fim de vida e morte. Isso pode acontecer num tempo indeterminado. Nós temos pacientes do grupo 2, que são pacientes que têm uma doença que é considerada como incurável, mas que graças à tecnologia e ao avanço da medicina, eles podem ter uma vida longa, né, porque existem tratamentos modificadores de doença e que podem ter períodos de grande qualidade de vida ao longo da vida, né, até chegar a um ponto em que começam a ter uma piora clínica, né, uma piora de funcionalidade e que pode cursar também com uma morte prematura. Esses pacientes geralmente têm um tempo de vida mais longo, né, então eles vão cursar aí até a fase de adulto jovem, adulto até um pouco mais tardio hoje em dia. no grupo 3, nós temos pacientes que nascem com doenças que são incuráveis e que cursam com, tem uma evolução mais rápida, né, então eles têm aí uma perspectiva em torno de meses a poucos anos de vida, né, e são doenças, como disse, também incuráveis que têm poucos tratamentos modificadores, né, que aí o suporte é mais importante. e no grupo 4, nós temos pacientes que é representado aqui em laranja que têm doenças que são irreversíveis, mas que elas não são progressivas, porém elas trazem todo um cenário aí de fragilidade, né, questões próprias da sua condição que podem cursar também com pioras ao longo da vida, aquele paciente que piora, melhora, piora, melhora, até o momento que também pode cursar com uma morte precoce. Então vamos tentar agora aprofundar um pouquinho dentro da pediatria quem está em cada grupo e como que cada um evolui. Então o grupo 1 são pacientes que podem cursar com a cura, mas podem cursar com falha terapêutica se tornando pacientes crônicos até chegar ao momento de fim de vida. Aqui nós temos os pacientes oncológicos, os pacientes cardiopatas, os pacientes com insuficiência renal, pacientes candidatos da transplante também podem entrar aqui, né, e a partir do momento que eles transplantam eles podem ser reclassificados no grupo 2 que aí se torna uma doença mais crônica, tá? E aqui nós temos a evolução desses pacientes, geralmente nós temos um momento do diagnóstico que vem seguida de uma queda clínica importante por conta da própria doença e aí aqui a gente tem que manejar muito bem sintomas, conversar sobre o diagnóstico, o prognóstico, e aí ele vai ter um período de melhora e que vai começar o tratamento, que durante o tratamento pode ter vários momentos de piora e de melhora ao longo do curso que também é um tempo indeterminado. Até que ele pode melhorar, ter alta dos cuidados paliativos, como ele pode cursar com uma morte súbita por alguma intercorrência ao longo desse caminho ou não, ele pode se tornar um paciente crônico que entra em remissão ou que tem uma recaída e a partir do momento de recaída aí a gente vai avaliando, pode ter várias intercorrências ao longo desse período até o momento que realmente ele pode não responder mais a qualquer tratamento e entrar numa evolução aí de declínio clínico até chegar numa fase de fim de vida cursando com a morte. No grupo 2 nós temos aqueles pacientes com evolução mais crônica e aí aqui nós temos os pacientes por exemplo com HIV AIDS, nós temos pacientes com anemia falciforme, fibrose cística, duchene, distrofia de duchene entre outras. Então também temos aí a fase do diagnóstico onde pode ter uma piora clínica importante com o tratamento tem uma melhora clínica importante com uma melhora da qualidade de vida e uma sobrevida longa por tempo indeterminado até o momento que ele vai começar a ter internações mais frequentes por pioras mais frequentes melhora, piora, melhora, piora, mas a gente percebe que vai tendo uma queda também da funcionalidade, uma queda do status clínico até que pode também cursar com uma morte prematura. No grupo 3 nós temos os pacientes que tem aquela doença com evolução mais rápida de poucos meses a poucos anos. Então aqui nós encaixamos principalmente pacientes com erros inatos do metabolismo, pacientes com mitocondropatias, pacientes com síndromes genéticas, e aí a gente inclui síndromes genéticas raras, que acabam sendo um grande desafio aí na pediatria, e pacientes também com síndromes mais conhecidas, como a síndrome de Patal, síndrome de Edwards, que eles têm, eles nascem com uma condição já debilitada, mas que a princípio pode ser boa para aquele contexto, e a tendência é ir evoluindo progressivamente com uma perda de funcionalidade, perda de status clínicos, até evoluir com uma morte prematura em termos de um tempo indeterminado, mas poucos meses a poucos anos. E no grupo 4, as doenças que são irreversíveis, mas não progressivas, acho que o principal representante acabam sendo as crianças com neuropatias como paralisia cerebral, que elas têm um tempo indeterminado de vida, muitas hoje em dia chegam até a fase de adulto jovem, até passam dessa idade, mas ao longo da vida tem vários períodos também de melhor e pior, até o momento que pode cursar com uma fragilidade maior, mais intercorrências e uma morte prematura, o que geralmente acontece na adolescência. Bom, então em relação aos cuidados paliativos pediátricos, comparando com os cuidados de adultos, quais são as principais diferenças? Eu acho que nós, da pediatria, a gente lida com um segmento mais prolongado, o adulto ele teve uma vida ali com um componente de saúde, na maior parte das vezes ele era uma pessoa saudável, que tinha uma vida normal, até que chega o momento de um diagnóstico e aí ele começa a abordagem dessa fase de doença, na maior parte das vezes, tá gente? A criança, na maior parte das vezes, ela tem esse diagnóstico precoce, então ele tem ou um tempo curto aí de vida que a gente fala na ausência de doença, né? Ou muitas vezes ela já nasceu com um diagnóstico e vive nesse contexto hospitalar ao longo de uma doença crônica desde o nascimento. Durante o segmento da pediatria, os tratamentos modificadores, eles podem prolongar a vida da criança com qualidade, então é um segmento muito prolongado, a fase de cuidados paliativos continuados, de suporte, cuidados continuados, ela é bem longa e por ser longa ela pode atuar em várias etapas da vida da criança, né? desde bebê, passando pela fase de lactante, passando pela infância, né? Pela fase escolar e aí até adolescente, então o profissional, ele vai acompanhando a sua criança ao longo de várias fases da vida e cada fase tem a sua individualidade, tem as suas características, os seus desafios. Muitas vezes, essas crianças ficam internadas durante um tempo muito prolongado, principalmente quando a gente fala de crianças que nasceram com alguma complicação grave, Então, um período neonatal muito prolongado, meses, ou crianças que estão em tratamento complexo, que também precisam ficar meses internadas, isso gera uma série de desafios e também de ansiedade na equipe, né? A cada piora fica aquela dúvida se é uma piora reversível, se é irreversível, que fase de doença que estamos, qual que é a melhor abordagem para dar para esse paciente, né? E é muito comum também na pediatria, a gente trabalha durante um tempo prolongado com a proposta curativa, com a terapia modificadora de doença e se não existe uma proposta curativa e não existe uma terapia modificadora de doença, com a esperança de que um dia a medicina venha a trazer essa possibilidade, que a ciência evolua a ponto de trazer um novo tratamento. Então, crianças, principalmente crianças com doenças raras, as famílias vivem com essa esperança e buscando muito ao longo, ao redor do mundo pesquisas, protocolos que possam trazer algo inovador para modificar o curso daquela doença, da evolução daquela doença. Então, a gente fica ali na balança, né? Lidando com uma criança que está em crescimento e desenvolvimento, mas que tem aquele fantasma também da morte e da falha terapêutica e da morte a qualquer momento. Então, é lidar com essa balança. Isso tem um peso emocional muito forte. Acho que todos os pacientes que têm uma doença grave, mesmo adultos, idosos, têm um peso emocional muito grande para as famílias e para as equipes. Agora, quando a gente fala de criança, ainda acredito que o peso seja maior, né? Vai contra o curso natural da vida, contra a expectativa, né? As próprias equipes, elas se identificam com os pais, né? Muitos dos profissionais são pais e mães também. Então, existe uma empatia muito grande, uma contratransferência muito grande e o peso emocional de ver uma criança sofrendo é enorme, né? em qualquer pessoa. Então, existe um peso emocional muito intenso de todos os envolvidos. Um dos grandes desafios, né? Dos cuidados paliativos pediátricos acaba sendo o manejo de sintomas, que é também um dos principais pontos de abordagem. Primeiro, porque reconhecer o sintoma acaba sendo um desafio nas crianças de acordo com a sua faixa etária, com a sua possibilidade de comunicação, né? Com a sua interação. precisa de muita sensibilidade, né? Do profissional de olhar a criança e interpretar através de mínimos sinais muitas vezes o que ela está sentindo. Existem poucos estudos em relação a medicamentos, então a gente usa praticamente tudo de forma off-label. Pouca coisa, né? Em pediatria, se vocês pegarem a bula, praticamente nenhum remédio é autorizado para menores de dois anos. Nós temos também uma menor disponibilidade de vias, né? A criança não toma comprimido, então nós temos uma menor disponibilidade de medicações e de vias para as crianças em solução, né? Gotas, muitas vezes tem que fazer manipulado. As crianças podem ter uma farmacodinâmica e uma farmacocinética diferente, então a gente sabe que, por exemplo, recém-nascidos têm um clírus de creatinina menor, a gente precisa ter mais cuidado com as medicações, às vezes usar um intervalo maior, né? Entre as doses. Então tem, em cada fase vai ter uma forma de atuação diferente, as medicações vão atuar de forma diferente e as doses são sempre por peso, tá, gente? para o pessoal aí que trabalha com adulto, já tem ali sempre uma bola, a gente aqui tem que calcular tudo pelo peso da criança e quanto menor a criança, cada grama faz diferença. Existe o desafio da comunicação, né? E aí acho que o pediatra, né? E o paliativista em especial, ele precisa treinar muita técnica de comunicação com a criança, muitas vezes essa técnica não vai ser verbal, ela vai ser através do lúdico, né? De brincadeiras, contação de histórias, de, enfim, outras formas, né? De comunicação que não a própria forma verbal, às vezes somente a não verbal já comunica muito e também adequar a linguagem de acordo com cada faixa etária, né? Então, obviamente, eu vou me comunicar diferente com um adolescente do que eu me comunicaria com uma criança de cinco anos, por exemplo. Cada faixa etária tem suas características psicológicas e a forma de como eles compreendem o mundo, de como eles compreendem a doença e de como eles compreendem até a morte e a finitude. Então, é muito importante entender em que fase cada criança está e usar a forma de comunicação adequada para cada faixa etária. Além disso, tem um desafio muito grande também na pediatria que é o muro do silêncio. Se isso em adultos já é uma realidade, né? E um desafio, o que é o muro do silêncio? A gente tem as famílias e as equipes tentarem preservar o paciente das informações, né? Então, não contar para o paciente o que está acontecendo, que ele está doente, que ele tem um câncer ou que o tratamento não está funcionando como a gente gostaria. Nessa tentativa de preservar o paciente, muitas vezes a gente está gerando um mal maior, né? Gerando uma ansiedade maior e criança, por mais que a gente não esteja falando, eles percebem tudo o que está acontecendo, né? Eles são muito espertos, eles têm uma sensibilidade grande, eles captam o ambiente. Então, muitas vezes a gente vai criando um contexto de uma ansiedade maior, até uma depressão ao longo, né? Da trajetória, porque ela percebe que ali não está rolando, estão sentindo que não está sendo colocado a verdade. Como colocar a verdade para uma criança, né? Qual a sensibilidade que eu tenho que usar, a linguagem que eu tenho que usar, tudo isso são desafios e características da pediatria. Outros dificultadores na tomada de decisão é avaliar o prognóstico, né? A gente tem pouquíssimas ferramentas para avaliação de prognóstico, a gente acaba usando a disfunção aí de órgãos como um dos critérios na evolução crônica dos pacientes, número de internações, funcionalidade, mas scores específicos para isso são poucos. Nós temos muitas, trabalhamos com muitas incertezas em relação à expectativa de vida e funcionalidade, principalmente porque existe a plasticidade da criança, né? A famosa plasticidade. E sim, as crianças, elas podem ter uma recuperação surpreendente, elas podem ter uma resiliência muito grande, uma adaptação muito grande também à condição de doença e a gente vai ter que ir encaixando e individualizando para cada pessoa, para cada família. E existe também um viés afetivo muito grande, né? Dos pais e dos familiares e também das equipes nesse processo de tomada de decisão. E um dos grandes dilemas na pediatria é lidar com o melhor interesse da criança. Como a criança muitas vezes ela não tem autonomia legal, né? E a gente não consegue muitas vezes captar o seu valor ou não tem escuta para esse valor, abertura para esse valor, muitas vezes a criança fica ali, o que é o melhor para ela? Se ela não tem capacidade de expressar ou tem capacidade mas isso não está sendo valorizado, quem vai decidir vai ser ali família e equipe. E muitas vezes a família e equipe tem pontos de vista diferentes, muitas vezes discordam dentro da própria equipe, dentro da própria família e a gente vai ter que tomar as decisões focadas no que a gente acredita ser melhor para aquele paciente, mas isso às vezes não é tão simples assim por conta dos diversos olhares e a gente vai abordar isso aí na próxima aula em relação à tomada de decisão. Agora o bacana da pediatria e para fechar é que a criança ela tem uma capacidade de resiliência muito grande, de adaptação muito grande e quando a gente traz a criança para o mundo da fantasia para o mundo do lúdico eles respondem muito bem. Então tratando bem os sintomas tirando a dor dessa criança tirando o desconforto tirando a dispineia conseguindo manejar melhor esses sintomas a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor para que elas possam se sentir mais aliviadas e se expressar nessas outras esferas e usando toda essa linguagem da fantasia do lúdico a gente consegue abordar o sofrimento emocional o espiritual o social e a gente consegue dar uma qualidade de vida realmente melhor para essas crianças as crianças elas conseguem fugir daquela realidade eles têm essa capacidade de tirar o foco e através de uma brincadeira esquecer daquele sofrimento todo que está acontecendo e se ela tiver bem controladinha de sintomas como eu falei isso fica ainda mais fácil elas têm uma força incrível elas muitas vezes são as que estão passando por tudo aquilo e que dão força para os familiares e força para a equipe de saúde também então exige um cuidado com muita delicadeza com muita sensibilidade com um olhar muito aberto para entender a necessidade daquela criança daquela família que está no sofrimento intenso e um cuidado que envolve muito amor então o porquê dos cuidados paliativos na pediatria a gente já falou então só para fechar é porque vai melhorar sim a qualidade de vida dessas crianças que vivem com doenças graves que podem ser limitantes de vida ameaçadoras de vida vai melhorar o controle dos sintomas que vai trazer um bem-estar melhor para essa criança os cuidados paliativos existem muitos estudos que mostram que prolongam a vida e a sobrevida e isso é real nós temos muitos pacientes em cuidados paliativos que estão domiciliares há muito tempo e com uma qualidade de vida legal melhora a comunicação entre as equipes melhora a satisfação das famílias existe um planejamento de cuidados que diminui a ansiedade das famílias e das equipes acabamos usando o menor número de terapias fúteis e aí também diminui o sofrimento moral e o burnout das pessoas envolvidas principalmente das equipes de saúde bom então de uma forma geral era isso apresentei os conceitos gerais de cuidados paliativos em pediatria e a gente segue com a próxima aula então muito obrigada nós agradecemos muito a Cíntia pela introdução brilhante ao tema e as definições sobre cuidados paliativos e antes da gente seguir eu gostaria de lembrar a todos que caso tenha alguma pergunta algum ponto para discussão pode registrar no chat que ao final do nosso encontro nós vamos debater essas dúvidas então se a dúvida for localizada para algum dos palestrantes ou um tema geral pode escrever que no final nós vamos resgatar e todas as dúvidas vão ser debatidas e discutidas lembrando também que quem quiser clicar lá no joinha no curtir para que mais pessoas tenham também acesso e o YouTube possa compartilhar esse conteúdo com mais com mais pessoas que estejam interessadas no tema para quem também se sentir à vontade nós convidamos para que possam se apresentar no chat dizer de onde são qual a profissão de vocês e se trabalham ou não em paliativos e por fim também gostaria de compartilhar que também ao final o encerramento do webinar nós vamos apresentar uma novidade fruto de um trabalho do comitê de pediatria da NCP então ficam todos convidados para esse lançamento bem agora eu gostaria de apresentar o Carlos Eduardo Guimarães e a Fabiola Leite que vão trazer a perspectiva então dos métodos deliberativos em pediatria sejam bem-vindos obrigado obrigado gente por vocês estarem aqui com a gente nesse sábado de friozinho pelo menos aqui em São Paulo está friozinho né para a gente falar um pouco sobre uma coisa que eu acho que nós que somos amigos aqui é um webinar composto por amigos que se gostam e se respeitam e conhecem muito bem e fazem o que amam né então eu vou começar falando logo em seguida a Fabiola vai complementar a minha fala e a gente já colocou né dentro dos conceitos né do paliativo pediátrico um ponto que é muito importante que é o ponto desses nossos pacientes eles terem uma sobrevida né e normalmente uma sobrevida que a gente não consegue mensurar quanto tempo vai ser e a gente como a Cintia colocou nós temos a função de permitir que eles tenham vida não simplesmente uma sobrevida e sim uma vida uma vida digna uma vida plena uma vida cheia de amor porque uma criança quando ela nasce ela é um sopro de esperança não só para aquela família ela é um sopro de esperança para toda a comunidade que está ao redor dela porque a gente imagina quando aquela criança está nascendo o que ela vai poder fazer de diferente quando ela estiver na fase adulta e que vai ajudar o mundo né a gente sempre tem uma ideia de que eles vão ser e os pais e a sociedade fazem tudo para que eles sejam melhores do que nós fomos para que eles possam construir e melhorar o mundo né corrigir falhas nossas isso é um pouco de egoísmo mas a gente tem essa ideia né de corrigir e melhorar e para a gente poder fazer isso poder dar essas condições é muito importante a gente ter um plano de cuidado avançado dentro da pediatria é digo que não só na pediatria no cuidado paliativo como um todo então é muito é extremamente importante a gente poder fazer isso e o método deliberativo é um método que foi criado eu vou falar um pouquinho mais para frente para dilemas bioéticos mas a gente pode usar o conceito dele a fórmula dele a estrutura dele para nos ajudar na formação desse plano de cuidado e por que que é muito importante a gente ter um plano de cuidado é extremamente eu vou chover no molhado literalmente vou mostrar uma coisa que eu acho que independente de sermos da área da saúde ou não a pandemia nos mostrou nos colocou muito a par os nossos recursos os nossos recursos são finitos os nossos recursos acabam então a gente tem que pensar muito bem como nós vamos utilizar isso volto a dizer pensar em como nós vamos utilizar o recurso não significa não levar esse recurso a um paciente paliativo muito pelo contrário eu vou utilizar esse recurso para todos os pacientes mas eu vou utilizar de uma forma sustentável que eu possa usar para todos de uma forma sustentável então a pandemia nos colocou como sociedade não só como é é programa de saúde pessoas que trabalham com saúde que a gente tem limitação deles e a gente tem que pensar como a gente vai alocar eles a gente foi colocado frente a frente com a possibilidade e com muitas vezes a realidade vivendo a falta de leitos isso em algumas cidades em alguns locais do nosso país não foi só na pandemia já vem acontecendo há muito tempo a gente tem que racionalizar a utilização desses recursos por quê? porque vai fazer falta porque eu não tenho infinitos respiradores eu não tenho infinitos leitos eu não tenho infinitos medicamentos a gente eu me recordo onde eu trabalho o desespero quando estavam começando a faltar as medicações para a gente fazer sedação para os pacientes a gente terminava um dia torcendo para que no dia seguinte chegasse um novo lote para a gente não deixar o paciente sofrer e todas essas decisões que eu coloquei todos esses pontos que eu coloquei levam a um sofrimento moral e existencial dentro da equipe de saúde é aquilo nós somos às vezes colocados na escolha de Sofia o que eu vou fazer quem eu vou ajudar então fazer um plano de cuidado avançado usar um método que vai pegar pontos que são importantes como valores como qualidade de vida como recursos como capacidade daquele local de cuidar desses pacientes é fundamental porque uma vez eu escutei de um colega as famílias passam por aquilo por mais doído que seja um momento aquilo ali vai acabar e ela vai continuar a vida dela a equipe de saúde ela vai continuar no dia seguinte enfrentando o mesmo problema ou problemas mais graves ou problemas um pouco menores mas ela vai continuar esse enfrentamento e ela precisa ter a capacidade de continuar nesse cuidado então nós temos que também nos preocupar com esse sofrimento moral e existencial que as equipes vão ter e aí é importante a gente lembrar que dentro do nosso plano de cuidado a gente tem que lembrar da bioética e a gente tem que colocar todos os princípios bioéticos dentro do nosso plano de cuidado e aí vem a beleza de por que também utilizar o método deliberativo como uma ferramenta para fazer o plano de cuidado porque ele vai colocar todos esses pontos a justiça a beneficência não-maleficência e a autonomia de uma forma igualitária no mesmo nível nenhum desses pontos vai ser superior ao outro porque não deve ser a gente tem que ser justo com o paciente e com a sociedade nós temos que fazer o melhor para o paciente nós temos que proporcionar autonomia para esse paciente e no caso da pediatria muitas vezes para essa família porque em um bebê a voz dessa criança vai ser a família então quando nós nivelamos todos eles ao mesmo nível deixamos eles como iguais nós podemos e conseguimos fazer um melhor plano de cuidado um melhor meio de vida para esse paciente e não simplesmente uma sobrevida e aí eu vou falar um pouquinho que a gente tem que lembrar da justiça e a constituição brasileira garante cuidados a todos os brasileiros sem distinção de raça credo religião só que daí vem um outro ponto que eu volto para a pandemia que nós ainda estamos vivendo eu lembro que esses dias a menina da limpeza de um dos locais que eu trabalho virou doutor você viu que a pandemia está voltando eu olhei para ela e falei assim e quando que ela foi porque ela não foi nós simplesmente tivemos uma melhora mas a pandemia está aí e aí e o indivíduo esse direito individual supera o do coletivo é justo a gente tirar de vários para um a gente tem que pensar muito a gente tem que refletir muito a gente tem que se questionar muito porque a gente está cuidando de amores do amor de alguém um dia alguém vai cuidar do nosso amor e a gente tem que pensar que como a gente gostaria que quem cuida do nosso amor seja justo com ele a gente tem que ser justo com o amor dos outros também e a beneficência e não maleficência aí eu cito algumas resoluções algumas o código de ética resolução 2006 do CFM que fala da resolução da otanásia que é muito importante a gente permitir que aquela doença aquele paciente ele tenha um fim de vida digno sem sofrimento como a história natural da doença já estava prevendo e já vem nos mostrando há muito tempo mas que a tecnologia muitas vezes tira esse direito morrer dentro de uma UTI entubado sendo invadido etc e tal que muitas das vezes não era o desejo desse paciente ele queria uma ortotanásia o código de ética médica nos princípios básicos parágrafo único artigo 41 leva o médico em situações incuráveis terminais e em situações inclínicas irreversíveis oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis e apropriados sem empreender ações diagnósticas e ou terapêuticas necessárias inúteis ou obstinadas a gente está cuidando de um ser humano a gente tem que lembrar que ele sofre e quem vê um amor sofrendo sofre mais ainda porque quem vê um amor sofrendo quem vê alguém que a gente ama sofrendo dói a gente quer tirar essa dor dessa pessoa a gente é capaz de trocar de lugar se fosse possível só que não é então a gente tem que pensar nisso não é um paciente não é uma doença é o Joãozinho é a Ana Luísa é a Isabela é uma pessoa e aí vem aquele receio nosso eu posso ser processado né eu posso ir pra cadeia ter que pagar uma indenização e aí eu coloco o código penal lei 2848 de 1940 o nosso código penal é muito antigo mas essa lei é muito sábia que ela fala que se nós não temos a intenção de fazer o mal de fazer o crime de fazer o ato ilegal nós não somos responsáveis nós não podemos ser responsabilizados por isso traduzindo para nós equipe de saúde de pessoas o que que quer dizer se eu não tenho a intenção de matar se eu tenho a intenção de fazer uma ortotanásia permitir uma morte digna ou permitir uma vida digna eu não estou cometendo um crime eu não posso ser penalizado por isso isso está na lei e não tem nada a ver com medicina com saúde é um código nacional então a gente tem que ter essa segurança nós temos que nos apropriar dessa segurança e visar o melhor cuidado para esse paciente isso é extremamente importante e a autonomia hoje a gente fala muito né de dar autonomia para o paciente dar autonomia para o paciente para as famílias dar mas será que a gente dá realmente autonomia para o paciente será que esse paciente tem realmente autonomia para tomar suas decisões por que eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente na comunicação que foi uma coisa que a Cíntia colocou e é muito importante muito importante mesmo nós passamos a informação para direcionar aquele aquela família aquele paciente para aquilo que a gente acha que é o correto isso está errado nós temos que dar uma informação nós temos que fazer uma comunicação plena para que realmente esse paciente tenha essa família tenha uma autonomia plena para poder naqueles casos que a decisão técnica pode ser compartilhada ser compartilhada para que nós possamos realmente saber quais são os desejos dessa família dessa desse menor dessa criança desse paciente e aí vem a questão que a Cíntia colocou a autonomia legal a capacidade de decisão e dentro da nossa legislação eles não têm mesmo um adolescente isso é uma coisa que revolta todos os paliativistas porque a gente pega crianças com uma capacidade de decisão plena que você sabe disso mas ele não pode decidir quem vai decidir é a família e aí cabe a gente a tentar fazer com que a família comece a escutar e respeitar melhor essa capacidade né e aí a gente faz o plano no caso como a Cíntia colocou daquelas síndromes que são limitantes da vida por exemplo Edwards, Patal Potter né a gente vai fazer um plano de parto para que nós consigamos cuidar melhor desse bebê na hora do nascimento e após o nascimento e para aqueles pacientes que são crianças maiores nós vamos fazer o plano de cuidados né e através disso a gente vai fazer o cuidado de vida não de sobrevida eu gosto muito de falar vida e não sobrevida porque isso foi uma paciente com fibrosis cística de 24 anos numa mesa redonda de fibrosis cística que uma vez virou e falou que quando ela chegou fez o diagnóstico ela fez o diagnóstico tardio ela virou e falou para a colega que estava atendendo eu não quero sobreviver eu quero viver cada minuto da minha vida se forem 10 eu quero que sejam 10 minutos bem vividos eu quero óbvio que sejam 100 anos mas eu não quero que sejam 100 anos sobrevivendo eu quero que sejam vividos e é isso que a gente tem que garantir para eles e aí eu entro no plano de cuidado que é uma rota como esse carro a gente joga no GPS a gente joga no Waze eu sou velha joga no Waze joga no Google Maps e vem aquela rota traçada esse é o plano de cuidado mas daí se a gente abre um pouquinho mais não tem só um caminho tem vários aqui eu coloquei uma rota que eu tracei por uma casa do meu consultório para o meu apartamento apareceram três na vida do dia a dia às vezes quando a gente está cuidando de um paciente são dez e aí qual rota a gente vai correr para onde a gente vai para que canto a gente vai o que a gente vai fazer qual que é o melhor caminho e aí é muito legal a gente lembrar e a gente é importante lembrar da individualidade de cada ser humano de cada paciente por isso que eu falo não é paciente é Isabela é o Joãozinho é o Marquinhos porque eles têm a sua história eles têm uma família com a sua história e o bonito do método deliberativo é que a gente vai usar essa história esses valores para traçar essa rota e aí a gente vai procurar a melhor rota para esse paciente para essa família e o método deliberativo foi criado pelo doutor Diego Gracia que é esse da foto um espanhol psiquiatra bioticista desculpa me travo a língua e o que que ele vem o deliberar é uma palavra que vem do lado que é de mas librare pensar a partir de então a gente faz pensar a partir daquele paciente que é um ser único dos seus valores da parte clínica do que nós temos de capacidade para ir para frente nós vamos planejar para o futuro e através desse método dessa forma de pensar a gente tem como objetivo o que achar a alternativa mais justa e possível de ser realizado para aquele paciente para o problema daquele paciente baseando-se nos valores do paciente e para mim a beleza está nisso na ética e na clínica então eu vou pegar todos os fatores que vão englobar vou olhar para ele e vou fazer um plano único para ele isso quer dizer que esse plano é imutável? não amanhã pode ser mudado porque nós mudamos os nossos valores vão mudando no decorrer da nossa caminhada tanto a parte boa da nossa caminhada quanto a parte ruim da nossa caminhada vai moldando o nosso ser e a gente vai mudando e as famílias e esses pacientes esses seres humanos vão mudando também vão sendo moldados e a gente vai se precisar fazer um novo plano mais um mais outro nós vamos fazer como eu costumo dizer quando eu estou fazendo um ambulatório de perinatal quando eu faço a carta do plano de parto para as famílias eu viro a gente pode pegar esse plano amanhã amassar jogar fora e fazer um novo porque nós somos diferentes e nós temos que respeitar essa diferença e como eu estava falando por que a gente deve usar por que a gente pode usar não deve não seria a palavra correta mas pode usar porque a gente vai procurar o justo meio entre todas as possibilidades terapêuticas baseado no valor no desejo familiar a gente vai minimizar o sofrimento do paciente ele é nosso ator principal mas a gente tem que lembrar que a gente tem os atores coadjuvantes que são a família que a gente não pode virar as costas e a gente trabalha com famílias normalmente muito jovens e a gente tem que garantir que a vida dessas pessoas também continue e que eles também não sobrevivam somente mas vivam a gente vai minimizar o sofrimento da equipe de saúde cuidadora como eu falei pode parecer injusto quando eu falo que a equipe cuidadora a equipe de saúde vai continuar mas ela precisa estar plena porque é verdade ela trabalha com vários sofrimentos ao redor e a gente sofre porque nós amamos também de quem a gente cuida então a gente sofre sim junto um sofrimento muito menor que da família mas sim tem os nossos sofrimentos e a gente vai realizar uma conduta ética baseada nos recursos disponíveis levando em consideração dos desejos familiares pra mim isso é meu sonho de consumo é o que eu tento fazer o tempo inteiro dar isso uma conduta ética justa plena e que é o desejo dessa família e desse paciente eu acho que é isso que eu quero pra mim então é isso que eu quero proporcionar pra todos os meus pacientes e as suas famílias e é possível a gente fazer isso né a gente consegue porque como a Cintia falou né na pediatria é uma coisa um pouquinho mais complicada porque vai meio contra a história natural da doença da vida né a gente imagina como eu falei no início né a criança quando ela nasce é um sopro de esperança porque a gente imagina ela mudando tudo que a gente errou e quando a gente tá fazendo o cuidado paliativo a gente tá falando que talvez essa esse sopro de esperança se encerre acabe então é possível sim a gente fazer isso porque se esse sopro de esperança acabar a gente mostrar que ele modificou também e quando a gente faz esse plano quando a gente permite isso a gente permite mostrar à família que por mais breve que possa ter sido aquela vida aquela vida modificou ela fez o papel dela né ela modificou a sociedade ao redor dela e a gente não tá num beco sem saída a gente tem a saída assim às vezes é mais difícil às vezes é mais fácil algumas famílias estão no sofrimento mais intenso a gente não consegue abordar de uma forma tão rápida e tão intensa às vezes é uma família que está no sofrimento intenso mas está aberta e aí a gente vai conseguindo chegar e montar e ele vai utilizar o que? como eu falei a gente vai utilizar os valores da família para notear a tomada de decisões dentre os valores não existe um maior do que o outro existe simplesmente todos juntos de mesmo nível a gente vai evitar respostas imediatas para estabelecidas ou pensar rápido que normalmente são decisões que podem levar a sofrimento óbvio uma emergência salvar a vida resposta rápida depois a gente pensa tem como objetivo basear a decisão no fato de cada paciente ser único ter sua biografia suas complexidades desejos espiritualidades valores e família utiliza o diálogo a comunicação entre cuidadores equipes cuidadoras pacientes e famílias vamos utilizar dados clínicos bioéticos e desejos da família e aí é muito importante a parte técnica é nossa nós temos como equipe de saúde que nos apoderar dessa não é chegar para uma família e falar eu reanimo ou não reanimo seu filho olha senhor infelizmente a gente não consegue mais reanimar seu filho ele já está num sofrimento ele já está com drogas vasoativas altas chegou no limite lembrar o código penal nós não estamos com o objetivo de matar de terminar uma vida de fazer uma eutanásia nós estamos com o objetivo de cuidar mas o cuidado pode ser também não fazer nada que não é fazer nada porque nós vamos cuidar de outra forma nós vamos acolher nós vamos olhar nós vamos abraçar nós vamos tirar dor nós vamos dar suporte não é não fazer nada e leve em consideração a disponibilidade de recursos que a gente vai ter naquele ambiente e o método esse é o método que a gente vai usar tradicional que é aquilo que eu falei o método foi criado para chegar numa conclusão num dilema bioético num dilema ético aqui nós vamos usar o conceito para formar um plano de cuidado então aqui é o o que eu estou colocando é a estrutura total do plano do método mas a gente não precisa fazer isso mesmo porque nós vamos fazer de uma forma mais curta e com outro objetivo aí a gente o primeiro passo é a gente explorar os fatos os fatos são as partes clínicas a história clínica a pedra fundamental é a parte clínica história da doença que já foi feito o que se respondeu o que não respondeu como está o paciente a gente vai aclarar o máximo descobrir o máximo aqui a partir daí nós vamos para os valores valores da família valores das equipes que estão envolvidas vamos identificar o que possa estar levando um conflito e a gente vai objetivar aqui a gente no método a gente vai eleger o principal problema ético eu vou tomar a liberdade vou falar que no plano nós vamos eleger qual é o principal cuidado que nós queremos chegar e aí a gente vai pensar o que a gente deveria fazer para chegar nesse ponto nesse melhor cuidado baseado na clínica na técnica e nos valores dessa família e através desses deverias a gente monta um plano de cuidado final que é aquele objetivo aquela rota aquele pontinho final que a gente chegou que vai acalentar tanto a família porque vai ver os seus valores sendo norteados e colocados ali eles foram tiveram a sua autonomia para tomada de decisão a parte técnica e o que a gente tem de recurso nesse local e aí a gente pode chegar num ponto abaixo no método que são as provas onde a gente vai ver se isso é legal se eu não estou indo contra nenhuma normativa seja civil seja do código de ética e isso é extremamente importante a gente vai saber quando a gente chegou ali a gente se pergunta a gente tem que se perguntar eu posso publicizar eu posso comentar numa outra equipe que eu estou tomando fazendo esse plano de cuidado porque se eu posso falar para os outros é um plano de cuidado que é digno que é perfeito para aquele paciente e pensar se a gente não foi apressado lembra a gente não tem que pensar rápido a gente tem que pensar devagar para fazer um planejamento adequado e se a gente não tiver tempo para nada disso porque pode acontecer isso a gente pode estar ali num momento que é o habitual nós do paliativo nós no momento estamos chamados como eu falo na linha do gol naquele momento onde a criança a família já está num sofrimento extremo às vezes no final de vida e a gente tem que correr contra o tempo a gente pode pelo menos organizar na nossa cabeça esse esquema escutar essa família entender o valor dela e fazer um plano num tempo mais curto mas sempre levando em consideração que aquele serzinho aquele bebê aquela criança aquele adolescente é único lembrar lembrar essa família que ele breve ou não a vida dessa criança sempre vai ser breve para um pai e para uma mãe sempre vai ser uma vida breve se ele ver o seu filho falecer ele foi o sopro de esperança ele consertou muitas coisas ele fez o seu papel social ele fez o seu papel familiar e fazer esse plano pensando de uma forma mais rápida mas de uma forma justa plena e amorosa só para terminar essa chazezinha do Snoop para mim é fenomenal onde ele vira o Charlie Brown vira para o Snoop e fala um dia nós vamos morrer Snoop e ele responde sim mas todos os outros dias nós vamos viver e para mim isso é fundamental e é isso que nós o Paleatilux queremos a gente não quer que nossos pacientes sobrevivam a gente quer que eles vivam cada minuto da vida deles gente obrigado agora eu acho que o Nicolas entra e a Fabi vem logo em seguida novamente muito obrigado gostaria de convidar a Fabiola para fazer a sua fala nesse momento bom dia a todos estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã com amigos tão queridos vendo aí que a academia cada vez mais tem dado espaço para a pediatria reconhecendo a importância do cuidado paliativo para essa faixa etária e é até difícil a gente falar depois do Cadu com essa fala tão acolhedora que ela emociona a gente que está ali no dia a dia que experiencia essas emoções junto com as famílias com os pacientes então eu acho que ele trouxe algo que é fundamental quando a gente fala em cuidado paliativo que é realmente se importar estar ali fazendo aquilo de coração a questão do realmente estar presente do acolher o outro e de reconhecer que o outro está ali sofrendo que ele está vulnerável e cabe a nós oferecer um pouquinho ali de conforto um acolhimento e aí retomando aquela história com cuidado paliativo vem daquela capa da proteção eu acho que é muito isso proteger ele nada mais é do que acolher é a gente se sentir aconchegado ter um lugar seguro um lugar de pertencimento e quando a gente fala em elaboração de plano de cuidados muitas vezes o pessoal fica assim mas qual o guideline você utiliza qual que é o seu protocolo me manda o seu protocolo então vou ter que contar uma coisinha para vocês não dá para a gente pensar em cuidado paliativo na forma de um fluxograma ali estável e mutável o Cadu trouxe a questão dos caminhos e é muito isso às vezes a gente está seguindo um rumo ali aparece um buraco tem que virar na rua ou tem um desvio ou um caminhão quebrou e ficou parado ali então são coisas que se a gente não perceber essa flexibilidade e que o plano de cuidados às vezes ele é mutável em questões de dias de semanas a gente não vai conseguir caminhar eu acho que em cuidado paliativo uma coisa que não cabe são questões de rigidez aquelas coisas engessadas o cuidado paliativo e aí eu venho dizer que eu acho que a borboleta tem muito a ver com isso aquela flexibilidade aquela leveza ele precisa disso também bom e aí o Cadu comentou com a gente essa questão da deliberação então também cuidado paliativo não é feito de achismo não não é o que a Fabiola acha o que a doutora Cintia acha nossos colegas que vão falar depois não ele precisa de muito estudo muita dedicação a gente tem muita coisa na literatura nos últimos cinco anos eu acho que vem se discutindo muito mais o que é feito para essas crianças e quando a gente pensa na questão de uma decisão é algo muito sério a gente não está decidindo qual que vai ser o cardápio do almoço a gente está decidindo a vida de um ser humano e não só dele mas de todos aqueles que estão ao seu redor da sua família também né então o Cadu trouxe ali uma ideia o que a gente vai oferecer o que a gente vai perguntar para os pais hoje em dia eu fico muito angustiada com a questão de decisão compartilhada infelizmente alguns colegas que talvez não estejam ainda tão preparados acreditam que você deve chegar para uma família e falar você quer que faça isso ou não quer você quer que leve seu filho para a UTI ou não quer isso não é uma decisão compartilhada porque como o Cadu disse para a gente escolher algo a gente tem que saber o que está escolhendo a gente tem que ter um conhecimento e será que um leigo tem o conhecimento do que significa todo o processo de uma reanimação cardiovascular todo o processo de uma hemodiálise o que significa estar numa UTI então a gente precisa tomar muito cuidado né para não delegar ao outro decisões que cabem a quem é técnico naquilo a quem tem o conhecimento o que a gente vai fazer é construir um caminho junto e vai colocar ali as informações com muita clareza então olha nós estamos diante disso provavelmente os próximos eventos serão esses e nós temos as seguintes opções e a gente vai oferecer aquilo que realmente está ali dentro de tudo que o Cadu disse né que respeita os princípios bioéticos Hipócrates já dizia primo nonóssere então nós não devemos né oferecer opções que vão agravar o sofrimento daquele paciente e daquela família e aí se a gente parar para pensar a questão é um pouco mais ampla porque muitas vezes a gente vai ter conflitos entre equipes né então a doutora Cíntia cita até um médico especialista do coração do pulmão do rim ok se todos eles não estiverem alinhados como que nós vamos chegar a um ponto em comum e poder conversar com a família e o que a gente vê na prática cada um desses né são responsáveis digamos assim pelas partes vão lá e falam a sua questão então vamos dar um exemplo aqui puxando porque o Cadu trouxe do plano de parto né um bebê já diagnosticado com múltiplas formações malformação do sistema nervoso central malformação do coração um problema renal o rim não formou direitinho o pulmão também não vai estar pronto tá se esses médicos forem inseparados de repente para aquele coração até tem um procedimento cirúrgico bom para aquele rim talvez dê para colocar numa diálise mas e quando a gente olha para o conjunto será que isso é possível bom aí já não sei porque para poder colocar na diálise a pressão tem que estar boa mas aquele coração não ajuda mas tem o problema do sistema nervoso central opa então aí a gente passa a olhar o que o integral o cuidado paliativo está lá na definição dele é um cuidado integral eu vou olhar para o outro não como partes biológicas mas eu vou olhar para ele com toda a complexidade que um ser humano tem então são questões físicas claro são questões psicológicas com certeza e não só do paciente da família também da equipe também a gente tem questões socioeconômicas e questões também que estão relacionadas à espiritualidade ao que é o sagrado então se a gente não tem essa visão ampla a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum e pior a gente vai causar estrago por quê? o cardiologista foi lá e falou que dava para operar o coração o néfro foi lá e disse que dava para colocar numa diálise o pneu foi lá e disse ah tá bom se manter essa ventilação entrar com cor de parte talvez dê certo como que vai ficar a cabeça dessa família? ela tem esse conhecimento? então para quem trabalha como a Cintia falou a grande parte ainda dos cuidados paliativos está em hospitais de grande complexidade então quem trabalha em equipe se a gente não alinhar o que vai ser feito a gente não vai conseguir andar no nosso plano de cuidados a gente vai fazer o plano e de repente vai aparecer alguém que não está ali que não concorda e pronto desalinhou tudo e pior aquela família vai se sentir desamparada desrespeitada tá? por quê? porque ela não sabe em quem confiar então quando o Cabo comenta da questão das informações elas têm que ser claras elas têm que ser honestas a gente não pode levar uma criança para a cirurgia falando olha tem 2% de chance de ficar curado tá? mas a família entendeu que tem 98% de chance dele não sair nem do centro cirúrgico então a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões né? porque de novo a gente está deliberando nós estamos tomando decisões sobre uma vida né? sobre o amor de alguém sobre a esperança de alguém o filho muitas vezes vem para aquela família com uma característica de redenção para que aqueles pais possam ser pessoas melhores possam realmente né? exercer ali as questões de maternidade de ser um pai presente então tudo isso tem que ser levado em consideração né? e é algo assim que às vezes as skips falham um pouquinho que é a questão de documentar todas as decisões no prontuário médico então às vezes eu escuto assim ai doutora cadê o termo para a família assinar que aceita cuidado paliativo não meu amor não tem termo cuidado paliativo ninguém pergunta né? você aceita uma avaliação do cardiologista do neuro por que vai perguntar então não é bem assim que funciona a gente oferece a mais um tipo de cuidado ok? e os pais não precisam assinar documentos talvez essa essa questão venha de alguns países como Estados Unidos Canadá que eles tem realmente formulários né? eles trabalham com post com most que são como se fosse um checklist né? um roteiro só que isso não cabe na nossa cultura a nossa sociedade ainda não está pronta para isso né? a gente teve até instrumentos validados mas que se percebe que a coisa não caminhou muito então como a Cíntia colocou tem essa diferença né? entre países por que? a gente está falando de valores a gente está falando de cultura questões sociais questões financeiras então aqui no Brasil a gente está numa caminhada de construir aquilo que se encaixa para a nossa população porque isso é muito importante né? então assim não há um formulário específico só que cada passo que é dado nas comunicações nas decisões precisa estar escrito no prontuário eu brinco com meus residentes que eu falo assim se você caísse agora aqui de paraquedas e leia-se esse texto que você escreveu você ia entender? ah eu ia falar então tá ok tá? porque tem que ser algo para que qualquer pessoa que tem acesso ali compreenda né? o porquê que se tomou aquela decisão de de repente fazer uma medicação inteiral e não endovenosa por que que se pediu para fazer uma hipodermóclise e ao invés de ir para o centro cirúrgico pegar um acesso venoso central então percebem quem tá ali participando desse cuidado tem que ter essa compreensão e aí quando a gente fala né de equipe que a Cintia mostrou que assim eu costumo dizer né que quanto mais ampla mais visões a gente tem daquele cuidado mas principalmente quem tá ali do lado no dia a dia com aqueles pacientes tem que ser chamados para essas discussões né? esse trabalho hierárquico do médico que ele vai lá e bate o martelo pronto acabou não funciona mais né e os outros participantes da equipe também tem que lutar pelo seu lugar então o psicólogo tem que ser falar com o médico não é isso aí que você tá falando não essa família entende sim ela não tá dissociada ela tá sofrendo né a enfermagem não doutora por que que vai mandar um menino né ir lá pro centro cirúrgico eu acho que dá pra gente fazer uma hipodermóclise tem um tecido subcutâneo aqui né então às vezes a nutrição não mas por que que a gente vai passar essa dieta aqui industrializada se dá pra fazer uma a mãe tem vontade né de preparar uma dieta pra passar por sondo por gastrostomia então vocês percebem todos são atores né dessa eu acho que é dessa grande peça que é a vida é aquela biografia e a gente tem claro os personagens centrais mas todo mundo ali tem que estar em harmonia pra gente conseguir fazer esse plano de cuidados e pra quem que tem que ser o plano de cuidados para a criança e aqui a gente começa a ter um outro problema que é o seguinte ansiedade dos colegas né principalmente vou falar assim dos meus colegas médicos que dão trabalho ansiedade da família e muitas vezes a criança está lá ela está com sintomas controlados ela está bem ela está sendo respeitada e se a gente não reconhecer o que é de cada um muitas vezes condutas inadequadas inapropriadas ali praquele momento vão ser indicadas tá a gente precisa tomar cuidado às vezes com desigualdade de autoridade entre os pais como já foi citado né pelas nossas regulamentações aí teoricamente né quem é responsável pela criança até aí seus 18 anos a maioridade são os pais mas eu afirmo pra vocês com certeza que tem crianças de 5 anos que dá baile na gente assim ó tá muito anos luz à nossa frente e isso é algo que a gente da equipe tem que reconhecer e dar voz pra essa criança uma criança que não consegue se expressar ela vai estar irritada às vezes ela vai estar brava ela vai chutá-la não vai querer aí não adianta você chamar a psiquiatria e falar assim vamos dar medicação tá muito nervosinha às vezes a questão não é essa a questão é que ela não tá sendo ouvida né isso acontece muito com o adolescente eles se sentem muitas vezes culpados né por tá causando sofrimento aos pais às vezes concordam com situações que trazem mais sofrimento pra eles mas naquela ideia de que ai já faço tanto né meus pais chorarem sofrerem que eu não quero causar mais sofrimento eu vou aceitar e ai quando você dá voz pra esse adolescente o desejo dele é completamente diferente tá um outro ponto é a incerteza clínica a Cintia comentou que a gente tem scores prognósticos mas ainda falta bastante pra pediatria pra gente conseguir ter coisas assim bem robustas a neonatologia por exemplo a gente brinca que é uma zona cinzenta porque os bebês surpreendem tem muitas coisas que realmente a gente não sabe né e aqui um ponto que as vezes o pessoal fala ai não chama o paliativo ainda porque não tem o diagnóstico então contar pra vocês esse é o momento pra chamar o paliativo porque a própria incerteza de diagnóstico de evolução ali da doença gera um sofrimento na família os pais não sabem muitas vezes o que esperar né um outro desafio grande é a gente ter mais caduz né professores Josemários por aí professora Simone por quê a gente tem dificuldade de acesso ao comitê de bioética não é todo hospital que tem e pra que serve esse comitê exatamente pra essas situações de incerteza de divergência né pra alguém que tá fora da cena poder ter uma avaliação mais técnica e dar um parecer dar uma orientação então no caminho correto talvez tenha que rever né e tudo isso de novo muitas vezes a gente precisa desse olhar externo porque quem tá ali no tete a tete né com a mão na massa é muito difícil você não ter emoção envolvida tá e às vezes o próprio parecer da equipe de cuidado paliativo ele consegue ajudar nessas questões então às vezes a gente percebe aquele vínculo muito grande da equipe assistencial com a família com a criança aquela sensação de impotência nossa mas a gente vai desistir a gente não vai fazer como não não vai pra UTI então às vezes as equipes sabem que aquilo não é o melhor mas devido às emoções né como o Cadu disse a gente também cria relações né nessa trajetória quem tá dentro da situação não consegue perceber então o cuidado paliativo digamos assim né o paliativista ele pode auxiliar muito nessa elaboração de um plano de cuidados junto com a equipe assistencial porque que eu falo isso que são poucos ainda os hospitais no Brasil que tem uma enfermaria que tem uma ala de cuidado paliativo né pra pediatria então a gente trabalha muito ainda nesse modelo interconsultivo colaborativo né bom e quais são então os objetivos de cuidado primeira coisa tudo tem que estar alinhado o que que eu recomendo faça primeiro o alinhamento entre a equipe né quem tem o conhecimento técnico ali checando questões de valores objetivos checando o que que já foi coletado né que são preferências dos familiares dos pacientes ok eu delineei meu primeiro plano ali e aí a gente com as opções quando elas existirem a gente chama a família né pra poder digamos assim lapidar aquilo que tá sendo construído quando que a gente vai iniciar esse plano avançado de cuidados a qualquer momento eu costumo dizer assim você se surpreenderia se seu paciente morresse em seis meses em três em um mês é a questão da pergunta surpresa se a sua resposta foi não não me surpreenderia já passou da hora de você fazer o plano avançado de cuidados né então o que seria isso a gente usa de uma forma geral plano de cuidados pra toda a trajetória né e relacionado um pouquinho ali a tomada de decisão mais nesse momento de finitude que tá dentro dessa parte do fim de vida né do cuidado paliativo a gente costuma falar do cuidado avançado de cuidado né então seria o que definir qual que é o nível apropriado de intervenção até pouco tempo atrás a gente usava muita palavra limitação nós vamos limitar o cuidado limitar não a gente não vai limitar a gente vai oferecer como o Cadu disse a gente vai oferecer o que aquele paciente necessita né eu falo que o cuidado nunca vai ser limitado o que pode acontecer é da gente considerar que não é proporcional fazer manobras de reanimação naquele paciente que não é proporcional levar ele pra uma cirurgia mutilante que não vai mudar o desfecho da doença tá então compreender essa questão né que o cuidado ali nunca vai ser limitado até porque o paciente geralmente né no seu fim de vida ali ele tem muitos sintomas que devem ser manejados né pensando nas diferentes esferas aí e dimensões do sofrimento então geralmente né no plano avançado de cuidados a gente tem que ter ali uma liderança tá pra ser fonte de informação anotação nos prontuários orientação para os outros colegas e a gente vai discutir alguns passos aí que às vezes a gente considera um pouquinho mais que necessitam de expertise né do cuidado paliativo tem vários artigos relacionados a crianças com câncer talvez porque eu costumo dizer né eu sou oncologista de formação e eu costumo dizer que o cuidado paliativo no câncer de certa forma muitas vezes ele é um pouco mais claro porque você tem a doença ali avançando você tem os protocolos de tratamento que foram realizados então às vezes ele fica algo um pouco mais claro do que por exemplo num recém-nascido num prematuro né e aí quando a gente está fazendo essa elaboração a gente pensa em todas essas questões discute os riscos e benefícios as opções né a gente precisa explicar para a família que algumas coisas não vão ajudar que elas vão causar mais sofrimento né e às vezes se colocar mesmo eu não posso fazer isso eu não posso prescrever mais quimioterapia para o seu filho porque isso vai piorar a condição dele e a gente pode até acelerar a morte né então essa conversa tem que ser muito sincera eu tenho que buscar o que faz sentido nesse tempo aí né nessa fase ter cuidado porque muitas vezes quando a criança começa a receber o cuidado paliativo ela tem uma melhora clínica que a gente manejou sintoma e aí quem está de fora e não compreende muito bem isso fala assim mas como não vai não vai fazer uma quimio nova uma nova cirurgia se ele está tão bem então a ideia do cuidado paliativo é a gente deixar o paciente bem o tempo que ele tiver e muitas vezes o pessoal até brinca comigo né vai despaliativar o paciente não existe isso tá a gente tem que tomar muito cuidado a gente pode dar alta como a Cintia falou mas se um paciente ele está em cuidado paliativo ele melhorou melhorou clinicamente ok a gente vai manter o plano de cuidado dele fazendo os ajustes necessários tá então cuidado com essa cilada paciente melhorou eu quero retomar uma conduta mais invasiva interpestiva isso não vai dar muito certo e aí eu gosto muito dessa imagem né se a gente fala que o cuidado paliativo é esse manto esse manto deve cair também sobre a equipe né então um mostrar respeito pelas ideias do outro compaixão saber reconhecer que às vezes tem coisas que um colega vai dar conta e que o outro não então quando a gente pensa numa estubação paliativa não são todas as pessoas que se sentem confortáveis de estar ali junto naquele momento então cabe ao líder da equipe perceber isso né e ter ao seu lado aqueles que vão conseguir lidar com aquela situação de uma forma menos sofrida né sempre antes de tomar alguma medida então que seja ela indicação de não proceder manobras de reanimação de não transferir paciente para UTI a gente precisa explicar de forma clara uns para os outros o porquê daquilo tá sempre gerenciando os conflitos que podem acontecer e aí para quem trabalha em setor de urgência e emergência né vão levantar a bandeira não dá para estabelecer grandes metas no momento de crise então para com aquela história de que ah tá morrendo vou chamar o cuidado paliativo pode chamar mas chama antes quando você fez o diagnóstico porque a gente já começa essa elaboração chegar para uma família que você nunca viu e dizer nós não vamos reanimar o seu filho pode ser algo bem traumático para a família por mais habilidade né que aquela equipe de cuidado paliativo tem então não deixe para tomar grandes decisões na hora da crise as emoções atrapalham isso já tem vários estudos na tomada da melhor decisão o que que o plano avançado de cuidados deve conter então eu preciso prever quais são os sintomas que podem aparecer e quais as formas que eu posso manejar a gente brinca que é um grande leque né fica assim mas e se acontecer isso e se acontecer aquilo então a gente tem que ter o plano A plano B as saídas ali para contornar a situação porque por exemplo na hora de um sangramento maciço eu não vou conseguir refletir ai é melhor começar uma sedação paliativa não vou mandar para a UTI vou fazer isso fazer aquilo não é a hora ali né então a gente já tem que se preparar tanto para desfechos que eu costumo dizer que são às vezes né mais em paz quanto para aqueles que podem ser caóticos né porque dependendo da condição clínica ali da criança às vezes a gente tem sangramentos externos dispineia que chama muito atenção então quais são as nossas metas para essa fase o que que vai ser importante ali as questões espirituais foram acolhidas de forma adequada a gente conseguiu trabalhar as questões de funeral falar sobre mútuo funerário sobre desejos de morte né não é fácil mas quando a gente já vem num trabalho ali com a família geralmente os próprios pais trazem essa pergunta né então quais são os ritos significativos para eles e a gente não pode esquecer de uma coisa né grandes hospitais às vezes trabalham com questões de tratamento fora de domicílio mas às vezes esse tratamento fora de domicílio não chega ao hospital da forma adequada que é com toda documentação né e aí uma criança de outro estado que morre aqui em São Paulo como que vai ser isso pensando numa família que não tem condições econômicas para arcar com todos os custos de translado de funeral né isso também faz parte do nosso plano avançado de cuidados bom aí a gente precisa preparar todos aqueles que vão estar envolvidos no processo definir qual vai ser o local ter cuidado para não fazer aquele romance ai o melhor lugar é morrer em casa depende tem famílias que sim que vão dar conta tem famílias que não e está tudo bem o que importa é o local e que vai ser possível oferecer o cuidado que a família vai se sentir acolhida e que o paciente vai receber tudo o que ele precisa eu devo já checar as medicações que eu vou precisar quais as vias quais os riscos já deixar programada a indicação de sedação paliativa e ter conversas prévias com a família saber essa questão que não é proporcional a reanimação para cada caso e a questão também de monitorização se eu estou né nos meus momentos finais ali por que que eu vou deixar o monitor apitando por que que eu vou ficar ferindo o pé toda hora que incomoda por que que eu vou fazer glicosimetria capilar causar mais sofrimento não é um momento sagrado os pais precisam estar ali conectados com a criança a equipe tem que estar ali conectada né então ao invés de ficar preocupado com o monitor oferece para a família você quer fazer uma oração você quer uma água você precisa de alguma coisa você quer que eu chame mais alguém para vir ficar com vocês eu digo para vocês que isso vale muito mais do que ficar checando a saturação de oxigênio do paciente no fim de vida e quando essa pergunta vem e ela vem é inevitável a gente está falando né de relações afetivas ali vocês não vão fazer nada então primeira coisa respira que assim o tudo e o nada eles são muito relativos né às vezes para a gente o que a gente considera como tudo é totalmente diferente do que a família está falando então a gente primeiro escuta e acolhe e tenta buscar o que aquela família está compreendendo como fazer ou deixar de fazer depois a gente vai validar todos esses sentimentos esse sofrimento compreender que é uma perda que assim só quem passa sabe né por mais que na lida ali como profissional da saúde a gente acompanha perdas é só quem perde que sabe a imensidão da sua dor lembrar do apoio e esse apoio pode vir às vezes de alguém da capelania alguma outra família também que ali se criou um vínculo né deixar a pessoa que está ali em sofrimento ela ventilar aquilo que está incomodando para os pais é muito importante saber que a equipe realmente se importa com a criança que a respeita que reconhece a sua biografia que respeita a família respeita os valores né não dá para tratar a criança como o leito 401 o câncer no fígado a tetralogia de falou não dá é como Cadu disse né cada um tem seu nome tem sua história tem seu lugar social quando né a gente for lidar com essa questão lembre um pouquinho disso a gente vai fazer tudo para aliviar o sofrimento o que a gente não vai fazer é causar maior sofrimento ou maior desconforto e saber lidar com os discursos de esperança e milagre como que um pai e uma mãe vai conseguir estar ali naquela caminhada cuidando do filho vendo o filho em sofrimento se ele não tiver esperança se ele não tiver fé é muito difícil e aí cabe a nós né no momento ideal trazer essa questão do milagre a nosso favor então talvez o milagre que Deus queira para ele é que esse sofrimento termine talvez agora seja a hora da gente deixar ele seguir a sua jornada né e aquela coisa mas os pais não aceitam se eu pegar alguém falando isso perto de mim leva a biliscão tá porque assim a gente aceita a gente aceita perdas a gente aceita ser frustrado qual é a nossa resiliência então não venha me dizer que aquela família não tá entendendo nada porque ela não aceita porque eu ia achar estranho se uma mãe dissesse olha tudo bem que meu filho tá morrendo não tá tranquilo né as coisas não são assim então a gente precisa se policiar um pouquinho né pra não causar mais sofrimento nesse fim de vida e pra encerrar eu gosto muito desse desse texto tempo é muito lento para os que esperam muito rápido para os que tem medo muito longo para os que sofrem muito curto para os que se alegram mas para os que amam o tempo é eterno né então não se esqueçam que pra aquela família eles sempre vão lembrar da gente né a gente também lembra deles então todas as nossas ações todos os nossos atos vão fazer parte dessa memória e e eu acho que o nosso objetivo é transformar mesmo um momento de dor que é a despedida mas em algo que se possa lembrar com a sensação de que aquela criança recebeu o melhor cuidado que podia ser oferecido obrigada bem depois do Cadu e da Fabiola não tem como reagir a não ser com um sorriso no rosto porque são falas que nos inspiram e nos empolgam muito bem antes da gente dar sequência ao nosso encontro desta manhã gostaria de convidar a todos também a participar do Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos que vai acontecer então no mês de novembro em Curitiba as inscrições para o evento já estão abertas as inscrições para trabalho também então a gente convida a todos convidamos a todos a entrar na página conhecer um pouco do evento as propostas de trabalho que lá já estão algumas em construção e vai ser um grande prazer encontrar todo mundo em Curitiba no final do ano para com certeza continuar a conversa tanto do cuidado paliativo adulto quanto do cuidado paliativo pediátrico bem agora para dar sequência ao nosso encontro dessa manhã eu vou convidar o Marcelo de Faria e a Leila Volpon que vão falar sobre dor em pediatria bom dia deixa eu compartilhar minha tela tudo ok aqui no compartilhamento assim Leila então tá bom para mim está sendo um prazer enorme participar entre amigos eu costumo dizer eu sou intensivista e eu amo muito a terapia intensiva pediátrica mas quando eu descobri os cuidados paliativos eu tive uma sensação de de que eu tinha encontrado a minha tribo né e para falar de dor em pediatria eu vou dividir essa apresentação com o Marcelo que se tornou um amigo também que eu admiro muito e a gente dividiu a gente escolheu falar de dor mais crônica e eu vou falar de dor não oncológica e aí quando eu estava pensando como é que eu ia fazer essa apresentação bom eu pensei assim é o paliativista ele gosta muito de vida biográfica a gente valoriza muito a vida biográfica muito mais e muito além do que a vida biológica e eu estou lendo uma biografia de uma pessoa que passou pela vida por dor a vida inteira né então eu escolhi pegar ela uma personagem muito famosa para contar um pouco e aproveitar o contexto dela para falar de dor e no caso dor em pediatria porque ela passou pela dor ainda enquanto criança então eu vou falar da Madalena Carmen Frida Calo e Calderon ela nasceu em 6 de julho de 1907 canceriana às 8 e meia da manhã em plena estação das chuvas de verão quando o alto platô da cidade do México fica abafado e úmido os primeiros dois nomes Madalena e Carmen foram dados a Frida para que ela pudesse ser batizada com um nome cristão mas o seu terceiro nome Frida ele significa paz em alemão para quem não sabe o pai da Frida ele era um fotógrafo artista de origem húngaro alemã os seus avós paternos também ela costumava assinar as cartas como Frieda como se fala Frida na Alemanha mas depois da ascensão do Hitler ela passou a escrever e assinar Frida mas na certidão de nascimento dela está escrito Frida o pai da Frida ele foi um grande ativista contra o nazismo assim e eu vou falar um pouquinho mais dele ele tinha epilepsia então ele também era um doente crônico e isso aproximou muito ele e a Frida aos seis anos a Frida ela contraiu poliomielite que é uma doença que não existe mais graças à vacina ainda bem um viva as vacinas e ela passou nove meses confinada no quarto tudo começou com uma dor horrível na minha perna direita ela disse do músculo para baixo e aí eu trago uma frase que eu vou repetir algumas vezes durante a apresentação que está no guideline da OMS de manejo de dor crônica em pediatria que é o acesso ao tratamento da dor é um direito humano fundamental é um pouco óbvia essa frase mas às vezes o óbvio ele não é praticado e eu acho que ele precisa ser repetido várias vezes bom o que é dor né esse grupo aqui que é a associação internacional para o estudo da dor eles revisaram o conceito de dor e publicaram esse artigo em 2020 dor é uma experiência sensitiva emocional desagradável associada ou semelhante associada a dano tecidual atual potencial e aí tem uma frase que eu acho que resume tudo o que é é tudo o que a pessoa diz que é existindo quando a pessoa diz que existe então se alguém chega para você e fala que tem dor você assume e respeita que ela tem dor e olha para ela assumindo que ela tem dor nesse artigo tem algumas notas muito interessantes são seis notas e eu vou citar aqui a dor ela é sempre uma experiência que é subjetiva e ela é influenciada por muitos fatores biológicos psicológicos e sociais então é uma experiência complexa dor é de percepção de dor é diferente de nossa excepção a nossa excepção é um estímulo no nosso excepidor que eu vou mostrar para vocês que vai por uma via até o córtex cerebral isso é nossa excepção é uma atividade químico elétrica percepção de dor é muito mais do que nossa excepção e não necessariamente as duas coisas vêm juntas por exemplo você pode sofrer um acidente super grave e ter múltiplos estímulos de nossa excepção depois de um acidente grave e naquele momento de estresse logo depois do acidente não necessariamente sentir dor ou você pode não ter nenhum estímulo de nossa excepção visível e ter muita dor ter muita percepção de dor então é muito mais complexo do que só a nossa excepção é a dor é algo que a gente vai aprendendo o que é ao longo da vida com as nossas experiências e a dor também faz a gente aprender então a gente não põe a mão no fogo porque a gente aprendeu que colocar a mão no fogo dói e causa dor o relato de uma pessoa de uma experiência de dor deve ser aceito e respeitado e a dor ela tem um papel adaptativo e protetor para a nossa espécie para as outras espécies dos mamíferos que é muito importante tanto que as pessoas que nascem e que são incapazes de sentir dor elas têm uma expectativa de vida muito curta porque a dor nos protege só que a dor no contexto a longo prazo e crônica ela tem efeitos muito ruins no nosso bem-estar psicológico funcional e social e descrição verbal de dor é só um dos comportamentos uma das manifestações de dor para expressar a dor a inabilidade de se comunicar não exclui a possibilidade de que tanto um humano quanto um animal não humano experimente a dor quando a gente não trata a dor a dor não tratada no caso da Frida ela passou a vida inteira com dor porque depois da pólio ela também sofreu um acidente aos 19 anos e com múltiplas fraturas inclusive na coluna e na perna direita e no quadril e ela viveu o resto da vida com dor e o não tratamento da dor leva a diversas consequências então exacerbação de comorbidades aumento de custos e utilização dos serviços de saúde depressão ansiedade problemas cognitivos declínio físico declínio em atividades sociais distúrbios do sono e da nutrição tem muitos trabalhos mostrando a associação entre o sono e a dor a segunda principal queixa em clínicas de dor crônica são os distúrbios do sono fora o impacto na família que convive com alguém com dor então a dor não tratada ela reflete e tem impacto em toda a família qual que é a classificação de dor a dor ela pode ser aguda ela sinaliza um evento uma lesão uma doença de natureza nociceptiva que é o estímulo ao receptor e é geralmente limitada a um curto período de tempo pode ser episódica recorrente ou prolongada mas tem um período de resolução habitual de poucas horas ou dias a dor crônica ela é frequentemente definida como dor sem aparente valor biológico e que persiste além do tempo normal ou esperado de resolução a dor crônica ela pode ser recorrente por exemplo para quem tem episódios recorrentes de dor como epigastralgia ou cefaleia ela pode ser prolongada ou persistente como a dor neuropática que é a dor que eu escolhi falar aqui a associação internacional do estudo da dor define dor crônica como uma dor que dura mais do que três meses e estima-se isso está em vários vários artigos sobre dor em criança que de 20 a 40% das crianças no mundo sofram de dor crônica e essas crianças elas correm um grande risco de se tornarem adultos com dor crônica para abordar uma criança manejar cuidar de uma criança com dor crônica a gente tem que perguntar a criança se ela já estiver numa idade em que ela consegue se expressar ali depois dos três anos ela já consegue pelo menos dizer que tem dor a gente tem que utilizar escala de avaliação e aí aqui eu vou mostrar a escala que eu usaria com a Frida de seis anos de idade mas existem escalas para todas as idades para o prematuro para o período perinatal neonatal existem escalas para a criança não verbal existem escalas para os maiores para os adolescentes a partir de oito anos a gente pode usar as escalas que a gente usa para o adulto e o autorrelato ele é muito válido e muito importante tem que ser usado e a gente tem que usar a escala também para reavaliar a nossa conduta em relação àquela dor a gente nós temos que nos assegurarmos sobre a causa levar em conta qual que é essa causa para pensar no tratamento e tomar uma atitude afinal é um direito humano fundamental bom a pequena Frida como que a gente abordaria a pequena Frida que chega com dor existe um mnemônico que é a abordagem OPQRST ou de ONSET que é início a pequena Frida ela há nove meses começou com dor de cabeça febre diarreia e vômitos porque o vírus da polio é um enterovírus então ele começa com um quadro gastrointestinal com sintomas inespecíficos mas ele tem um tropismo pelo corno anterior da medula e ele em geral afeta o neurônio motor inferior então ela evoluiu com dor perda de força flacidez e fasciculações na perna direita e essa perna foi atrofiando ao longo dos meses mas o vírus da polio ele não acomete só o corno anterior ele pode acometer também o corno posterior da medula onde entra onde entram os nervos nossos septivos os estímulos nossos septivos o sistema somato sensorial o que que precipita então a gente tem que perguntar o que que precipita sua dor e ela dizia às vezes aparece espontaneamente ou com mudanças de temperatura principalmente o frio o que pode ser característico da dor neuropática e o que que palia a dor aquecimento atividade física então isso deve ser perguntado para a criança qual que é a qualidade da dor e aí a criança tem que ser um pouco maior para ela poder caracterizar a dor dela e ela com seis anos ela já conseguia a sensação de queimação formigamento e pontadas na perna parece lembram características de uma dor neuropática localização e sítios de radiação então era uma dor na perna direita e a intensidade né é que eu vou mostrar para vocês a escala que eu usei para a Frida e a temporalidade a cerca de oito meses então é uma dor que dura mais do que três meses pode ser classificada como uma dor crônica quase diária que dura alguns minutos aí aqui eu coloquei a escala de faces que é uma escala muito boa para ser usada ela pode ser usada para crianças ali a partir de três quatro anos a gente só tem que ter um pouco de cautela porque a criança tem que explicar que ela está refletindo a intensidade da dor e não o humor que ela pode estar achando que você está falando de humor de tristeza e de alegria então a gente tem que explicar que é em relação a dor e aí tem cores também que ajudam além disso a gente pode usar o mapa corporal principalmente se a criança ela sentir dor em vários locais diferentes ela pode desenhar no corpo onde que ela está sentindo a dor e às vezes as dores em diferentes locais têm diferentes intensidades então isso é muito útil é uma escala excelente para ser utilizada lembrando para vocês que a criança não precisa falar para a gente utilizar a ferramenta de avaliação da dor existem escalas apropriadas e muito boas de serem usadas em todos os contextos inclusive na UTI neonatal e pediátrica mesmo se a criança tivesse sedada e entubada a gente avalia a dor esse aqui eu acho que é o slide mais importante da minha aula que fala um pouco da fisiopatologia da dor porque para a gente tratar a dor a gente tem que saber que caminho o que é dor que caminho ela percorre no sistema nervoso no neuroeixo que neurotransmissores estão envolvidos nesse processo tem via ascendente via descendente bom eu sou casada com neurocirurgião ele é também professor de neuroanatomia então eu pedi emprestado alguns livros dele que são excelentes eu acho o assunto muito chato para ser muito sincera mas assim é muito importante que a gente saiba da neuroanatomia né então olha só aqui na figura tá bem bem simples da gente entender mas a gente tem nossos septores periféricos na pele na musculatura nas vísceras né pelo corpo inteiro quando a gente tem qualquer estímulo doloroso esse nosso septor que é o receptor da dor ele é estimulado e aí ele vai o nervo periférico né as fibras sensórias eles andam até a medula e entram pelo corno posterior da medula espinhal e aí eles vão subir né pela medula vão subir e vão chegar lá em cima eles vão acender pelo trato espinotalâmico vão passar pelo tronco cerebral e aí tem já vai dar umas paradinhas no mesencefalo aí eles chegam lá no tálamo vão até o córtex na ínsula no córtex somatossensório e no córtex singulado anterior bom em 1969 que foi o ano em que o homem pisou na lua houve uma descoberta muito interessante um estudo experimental muito interessante acho que do mesmo naipe da chegada na lua que foi o seguinte eles começaram a fazer um estudo experimental operando ratinhos e estimulando a região do mesencefalo mais ou menos por aqui e aí eles descobriram que eles não precisavam dar anestesia estimulando o mesencefalo dos ratos e os ratos eram operados e não manifestavam nenhum sinal de dor porque a gente tem vias descendentes inibitórias da dor né que envolvem amígdala hipotálamo mesencefalo e aí dependendo do nosso estado emocional do estado emocional da pessoa das expectativas que a gente tem esses sistemas descendentes eles podem tanto inibir quanto facilitar a transmissão medular da dor e os neurotransmissores que estão envolvidos nisso são a serotonina noradrenalina e as endorfinas que são os nossos opioides endógenos eles têm muita importância nesse processo né eu acho válido aqui falar também que quando a gente por exemplo aqui nesse quadro da Frida que é muito bonito né ela se desenhou com vários pregos pelo corpo quando a gente é furado por um prego e esse estímulo sobe até o córtex a gente tem reação reflexa de gritar de retirar né um reflexo de retirada de chorar de contrair fica taquicárdico a dor nos deixa hipertensos taquipineicos e é por causa de toda essa resposta autonômica e somática dependendo por onde vai a via do sensório por exemplo as vias sensoriais nociceptivas de vísceras às vezes elas levam a uma outra resposta então por exemplo quando a gente tem dor de barriga a gente sua frio e pode ter quebrar de cardia porque dependendo de onde vem a víscera vai lá no mesencefalo ativar uma área diferente e gerar uma resposta autonômica e endócrina diferente e isso é muito protetor para nós e para as crianças porque o bebê quando está com dor daí ele chora ele tem um choro inconsolável e a mãe pode proteger esse bebê e cuidar desse bebê bom a dor neuropática que no caso era a dor da nossa paciente a Frida ela é uma dor que surge como consequência direta de uma lesão ou doença do sistema somato-sensorial em qualquer lugar do neuroeixo do receptor ao córtex e aqui nessa figura que eu também achei ela muito didática ela mostra para nós que a rede da dor ela não é simplesmente ativada por um estímulo ao nosso receptor visceral ou cutâneo ou muscular ela pode ser ativada a rede da dor por locais corticais ou mesmo da amígdala então o medo a ansiedade a depressão as nossas expectativas muito negativas elas podem ativar essa rede de dor tudo isso influencia na métrica da dor se eu estou se eu não estou dormindo direito se eu estou cansado se eu estou ansioso se eu estou com medo se eu estou triste se eu estou com raiva se eu estou depressivo se eu estou aborrecido se eu estou isolado do meu meio social isso diminui o meu limiar de dor e isso tem uma importância imensa no tratamento por outro lado se eu estou dormindo bem se eu estou repousando se eu vivo num ambiente simpático compreensivo solidário de comunidade se eu me divirto no caso da criança se ela brinca se ela convive com seus pares se ela tem menos ansiedade isso melhora o ânimo e isso influencia na métrica da dor muito antes de tudo isso de todos esses estudos da neurociência uma mulher que era muito de vanguarda a Cicely Saunders que é mãe dos cuidados paliativos ela já tinha trazido para nós o diagrama que se chama de dor total a dor ela não é só física em geral a dor no contexto de uma doença grave de uma doença que limita ou ameaça a vida a dor ela é muito mais complexa do que isso ela tem outros componentes ela costuma ter componentes sociais espirituais psicológicos no caso da Frida ela detestava a perna atrofiada dela por isso ela se vestia sempre com saias longas mexicanas o bullying que ela sofria causava muita dor a ela e a biógrafa dela chamou a atenção que justamente na idade em que ela poderia ampliar o seu mundo ela foi obrigada a ficar em casa e ela se sentia muito diferente das outras crianças o quanto que isso não doeu nela a gente tem certeza que isso impactou e olha que interessante existem estudos com ressonância funcional que mostram uma sobreposição da atividade cerebral é no mesmo local tanto quando a gente sente dor física quanto dor social por exemplo quando a gente termina uma relação quando a gente perde alguém que a gente ama a área ativada do cérebro é o giro singular do anterior o córtex órbito frontal e a ínsula então dói assim as nossas questões sociais e pessoais elas dóem por isso que quando a gente cuida de alguém com dor crônica a abordagem ela deve ser multimodal e interdisciplinar e aí tem uma cadeia de profissionais no cuidado paliativo a gente só sabe trabalhar com cuidado paliativo de maneira interdisciplinar é assim que tem que ser a psicologia tem um papel imenso a farmácia a fisioterapia o serviço social a terapia ocupacional a medicina do sono a escola é um parceiro a enfermagem e por último lá tem o médico que eu vou falar para vocês da questão farmacológica todos esses profissionais eles vão avaliar a dor o impacto físico emocional funcional qual é o impacto na qualidade de vida do paciente da família o sono que influencia muito o desempenho escolar os efeitos adversos de medicamentos que são muitos e a satisfação do paciente existem três esses que são fundamentais para quem tem dor crônica a gente tem que educar o paciente e a família porque ele é processo ativo ele tem que ter um papel muito ativo no seu tratamento e ele tem que entender o que está acontecendo com ele então empoderar esse paciente essa família e exercitar quem tem dor crônica não pode ficar parado porque o exercício o movimento ajuda muito quem tem dor crônica então a maioria das pessoas por exemplo no caso do contexto da dor neuropática acredita intuitivamente que se está doendo a gente tem que parar e não deve mexer mas no caso da dor neuropática existe uma lesão ali no nervo ou em qualquer ponto do neuroeixo e aí as informações são equivocadas e você sente dor na área então o movimento ele não vai danificar os tecidos isso tem que ser dito para o paciente para a família e o movimento vai diminuir a dor e a disfunção a longo prazo outra questão na criança é a questão do afastamento da escola o afastamento da escola é muito ruim ele sanciona a incapacidade ele mantém a criança longe do seu meio social isso piora mais ainda a dor e outra questão do pediatra e a gente tem que lidar com a super proteção e o desespero dos pais que são reações absolutamente normais e é o nosso papel educar acolher e explicar que quanto mais a gente fizer essa criança se movimentar melhor vai ser para ela esse artigo é muito bom é um artigo de anestesia fala sobre dor crônica não oncológica em crianças a gente tem um problema mas também a gente tem muitas soluções que passa por uma corrente um elo de diversos profissionais inclusive o paciente o tratamento farmacológico é o elo mais fraco dessa corrente ele infelizmente ele é extrapolado do mundo adulto ele é cheio de incertezas e tem muito pouca evidência em criança quem é pediatra e trabalha com dor dores mais difíceis trabalha num mundo off label a gente tem que se acostumar a trabalhar com esse mundo e não existe a pílula mágica a primeira linha de tratamento medicamentoso para dor neuropática em criança é a gabapentina e a pregabalina tem a mesma a mesma estrutura elas tem uma estrutura relacionada ao gaba mas ela não se liga nos receptores gaba o papel da gabapentina é se ligar a canais de cálcio pré-sinápticos e aí como ele se liga nesses canais de cálcio ele modula a liberação de neurotransmissores excitatórios por isso que a gabapentina ela é tanto um anticonvulsivante quanto um analgésico e um adjuvante na dor crônica justamente porque ela modula esses neurotransmissores excitatórios aí tem a dose a gente começa devagar e o ideal é a gente usar a menor dose efetiva para o paciente vai aumentando aos poucos existem artigos recomendando um aumento mais rápido às vezes na UTI a gente aumenta por dia chegando a um máximo de 1200mg essa dose máxima também tem variação existem efeitos adversos como todos os medicamentos risco de deação suicida de comportamento agressivo de labilidade emocional náusea hipersinesia mas o efeito positivo é a melhora do sono também a primeira linha para tratamento de dor crônica neuropática na criança a amitriptilina e a nortriptilina são antidepressivos tricíclicos mas embora se chamem antidepressivos tem um baixo efeito antidepressivo na verdade até como efeito adverso existe risco de ideação suicida mas existe também melhora do sono tanto a amitriptilina quanto a nortriptilina são inibidores da recaptação de noradrenalina e serotonina e aí vocês se lembram que a noradrenalina e a serotonina estão envolvidas nas vias descendentes moduladoras de dor então são muito úteis para tratamento de dor crônica neuropática aí tem as doses que a gente costuma usar e mesmo em criança bem pequena a gente pode usar antidepressivo tricíclico com o cuidado de que ambas as medicações aumentam o intervalo que ter o farmacêutico ajuda muito a gente na elaboração desse plano medicamentoso questão da interação entre as drogas os riscos que as drogas oferecem a duloxetina que é inibidor seletivo da recaptação de noradrenalina e serotonina também é considerado um tratamento medicamentoso de primeira linha pode também contribuir com melhora da ansiedade mas tem como efeito adverso risco de deação suicida e quando a dor neuropática se torna muito muito difícil e pode ser de origem central ou periférica a lidocaína também é uma opção uma boa opção a gente vem usando bastante lidocaína na UTI como opção analgésica a lidocaína ela bloqueia canais de sódio por isso a condução dos impulsos nervosos ela tem a opção de ser dada por PET também tópica a gente inicia com bolos de um miligrama por quilo e também pode fazer infusão contínua de lidocaína como efeitos adversos náuseas vômitos hipotensão crises convulsivas e arritmias ela parece ser muito boa para a dor neuropática aí aqui para eu encerrar eu vou só contar que eu fiquei encantada a Frida na década lá de 10 quando teve a polio ela não foi a uma clínica de dor crônica e ela não usou gabapentina porque não tinha mas a família dela intuitivamente começou a colocar ela para fazer esportes então ela ela jogava futebol e eu imaginei a Fridinha ali jogando futebol que lindinha lutava boxe luta romana tornou-se campeã de natação andava de patins e bicicletas subia em árvore que criança precisa brincar sair da tela e brincar remava nos lagos do parque lá no México e jogava bola e a doença uniu muito o pai o pai dela era epilético e ele era fotógrafo ele tinha um estúdio e ele começou a levar ela para o estúdio foi quando ela começou a se encantar pela arte e ela conta assim que ela ficava em casa na janela do vidro do que a época era o meu quarto e que dava para a rua Allende eu bafejava no vidro e com o dedo eu desenhava uma porta cheia de alegria e urgência na minha imaginação eu saia por essa porta atravessava toda a planície que vinha à minha frente até chegar à leiteria chamada Pinzon eu entrava pela letra O de Pinzon e descia apressadamente para o interior da terra onde minha amiga imaginária estava sempre à minha espera não me lembro da imagem dela nem da cor mas sei que ela era alegre ela ria muito sem fazer barulho ela era ágil e dançava como se seu corpo não tivesse peso algum eu acompanhava todos os seus movimentos e enquanto ela dançava eu contava e que lindo a Frida ela imaginava usava a imaginação que é muito própria das crianças com muita liberdade a criança permite imaginar e ela contava para essa amiga imaginária depois ela tem um quadro muito lindo em que ela desenha duas Fridas e existe uma hipótese de que aquele quadro com duas Fridas é sobre a amiga imaginária dela que ela usava para contar como se fosse uma psicoterapeuta num tempo em que isso não existia bom era isso que eu queria falar tá aí o meu contato eu falo muito mas nós todos falamos muito então tá bom um grande abraço para todos e aí pessoal tudo bem Leila eu vou compartilhar aqui você me conta se deu certo deu beleza então vamos lá eu vou tentar ficar no tempo o que provavelmente não acontecerá já que todos tentaram e não aconteceu então vamos lá eu vou conversar sobre dor em crianças em tratamento oncológico a primeira coisa que a gente precisa entender é que a dor é um sintoma muito comum no câncer infantil depende muito do local onde você está da referência que você lê mas de forma geral a gente pode dizer que se você fizer um corte transversal em qualquer serviço de oncologia pediátrica de cada três crianças em tratamento pelo menos uma vai estar com dor em doenças avançadas isso vai subir a dor relacionada ao câncer ela não possui uma definição específica o câncer infantil não é uma única doença é um grupo de várias doenças com evoluções diferentes que tem alguns pontos em comum mas podem ser muito distintas entre si e essa dor pode estar relacionada tanto a doença quanto ao tratamento uma coisa importante da gente lembrar é que a gente vive num país pobre então aquela criança que está tratando câncer e que tem dor muitas vezes ela é uma criança que vem de um contexto de fragilidade social que já tinha muitos outros problemas e que agora também tem câncer isso pode ter um impacto muito grande no sofrimento que essa criança vai experimentar durante o tratamento o câncer na infância não é uma doença homogênea em vários sentidos não apenas que são doenças diferentes mas que a atenção que é dada a essa doença é muito distinta de um local para outro e o tipo de estrutura que essa criança vai conseguir acessar também é muito distinta pela renda que a família dela tiver pela região do país em que ela mora isso pode afetar bastante os sintomas que ela vai experimentar existe um estigma muito grande sobre a doença então o câncer é um diagnóstico que quando você conta para a família que essa criança tem na grande maioria das famílias naquele exato momento em que você termina de contar que é câncer essas pessoas estão pensando que elas podem perder o filho delas e esse contexto pode agravar vários conflitos que já existam dentro da família e pode dificultar muito a comunicação entre a família e a equipe os princípios para o tratamento da dor numa criança com câncer são os mesmos ele explicou bem todo o funcionamento e a gente vai abordar esses princípios que são os princípios que a OMS determina então a gente vai escolher essa medicação a partir do paciente ou seja proporcionar a dor que aquele paciente tem uma medicação menos potente para uma dor menos potente uma medicação mais potente para uma dor mais intensa e tentando na medida do possível respeitar a fisiopatologia dessa dor em oncologia pediátrica a gente pode ter alguns problemas com isso então a gente trata muitas doenças muitos cânceres dermatológicos então são pacientes que muitas vezes não tem uma condição de usar um anti-inflamatório porque a plaquetopenia que eles estão submetidos não permite ou não podem usar analgésicos simples porque isso pode mascarar a febre que naquele momento é importante você acaba dependendo muito do opioide não significa que não vai funcionar o opioide é um analgésico universal mas ele não é necessariamente o mais eficiente o mais eficiente é aquilo que tem a ver com a fisiopatologia que você está tratando então se você teve uma lesão somática uma lesão tessidual caiu uma coisa em cima do seu pé você tomar morfina vai funcionar mas provavelmente vai funcionar melhor se você usar um anti-inflamatório porque a raiz daquela dor tem mais a ver com o processo no qual o anti-inflamatório atua do que nos processos onde o opioide vai atuar a gente sempre vai pensar nesse esquema pelo relógio ou seja com uma medicação de horário o objetivo é que o paciente não tenha dor não é que o paciente tenha dor e a dor vai embora o objetivo é que ele não tenha dor mas entendendo que essa dor é dinâmica e que você deve pensar em maneiras do paciente poder se resgatar daquele processo de dor se ele tiver em algum momento um escape então sempre pensar num esquema de medicações de horário e umas opções de resgate e pela via correta então se a via oral está disponível o ideal a gente fazer essa via nem sempre ela vai ser viável naquele momento e nem sempre o tempo de titulação que aquele momento vai levar é aceitável então às vezes o indivíduo está com tanta dor que não faz sentido ele tomar um comprimido e esperar passar e você vai passar por outras vias mas na medida do possível a gente vai preferir a via oral sempre lembrando que esses esquemas de analgesia eles devem ser sustentáveis o que isso significa? significa que ele tem que se sustentar ao longo do tempo ele tem que ser possível de ser mantido quando a gente fala de uma dor mais aguda como uma coisa caiu no seu pé se você tiver que tomar um remédio muito ruim ou muito difícil de tomar ou talvez um remédio um pouco mais caro que naquele momento para você seja difícil comprar você pode dar um jeito porque não é uma coisa que você vai ter que manter por muito tempo quando a gente fala de crianças com câncer essas dores podem durar um período mais longo então eu tenho que pensar que aquilo que eu estou propondo seja algo que essa família essa criança são capazes de fazer por um tempo maior que isso não cause sobrecarga sobre cuidado que seja algo que caiba naquele dia a dia que seja proporcional e que seja economicamente viável para a família para ilustrar algumas coisas eu vou usar um caso de uma paciente que eu tratei que se chama Maísa a Maísa quando ela veio para a gente ela tinha 19 anos ela tinha sido encaminhada no serviço de oncologia clínica ela tinha feito um tratamento com sarcoma de Iwin tinha pego o quadril o sacro e depois feito algumas metástases à distância ela não tinha condições de cura e esse serviço de oncologia clínica entrou em contato pedindo ajuda porque na época não tinha serviço de cuidado paliativo de adulto aqui o serviço de cuidado paliativo infantil aqui ele começou antes ela tinha náusea ela tinha dor e ela estava usando uma medicação que é o Tramadol mas ela não usava de horário e o cetrofeno alguns dias antes disso mais ou menos dois anos antes ela tinha sido expulsa de casa pela mãe ela tinha engravidado do namorado ela foi expulsa de casa ela era órfã então ela não tinha um pai só a mãe e ela estava morando com esse namorado e com a família dele e com a filha e aí vale a pena a gente pensar qual é o nosso objetivo nisso o objetivo do cuidado paliativo é o controle do sofrimento pode parecer meio retórico falar isso num paciente com dor é óbvio que o objetivo passa por diminuir a dor mas é importante que a gente mantenha um foco o centro do cuidado o foco disso é aquele indivíduo é o que ele está passando e a família dele as pessoas que estão próximas daquele paciente então o nosso foco é a Maísa para a gente conseguir lidar com o sofrimento da Maísa existem várias coisas que a gente tem que abordar e isso inclui a dor mas é importante a gente entender que o controle de um sintoma mesmo um sintoma importante nunca é o objetivo por si mesmo o objetivo primordial é o controle do sofrimento e isso passa pelo controle do sintoma como eu disse antes pode parecer meio retórico mas na verdade isso é importante para que a gente não perca a proporcionalidade do cuidado para que a gente entenda que custos a gente pode arcar para chegar naquele objetivo e que esses custos caibam dentro daquilo que o paciente acha justo com ele se o meu objetivo for tratar o vômito por exemplo eu posso passar uma soma nasogástrica calibrosa e colocar num frasco e o paciente não vomita mais mas talvez isso não seja algo que ele queira então é importante a gente sempre manter o nosso foco um paciente desconfortável sempre tem mais dores isso é muito importante quando se fala de câncer infantil o controle global de sintomas então o controle da náusea o controle de todos esses sintomas vai interferir diretamente na dor que esse paciente vai experienciar o medo da desinformação também são sintomas então que ele consiga entender o que está acontecendo com ele que a família consiga entender o que está acontecendo com o seu filho e que a gente torne isso o mais previsível dentro do possível que as pessoas tenham expectativas realistas do que está sendo proposto o problema grande que a gente tem em oncologia pediátrica são os procedimentos essas crianças são muito invadidas elas passam por muitas funções e se você parar para pensar assim a Leila estava falando de dor crônica e dor aguda dos tipos uma dor que vai se repetindo ao longo do tempo de vários estímulos que não sejam tratadas tende a cronificar isso vai mudar o padrão de receptores vai mudar o padrão inflamatório daquele indivíduo e isso vai interferir bastante na resposta a gente tende a pensar nesse processo numa dor que não foi tratada num tumor que não foi abordado em algum processo e a gente não para para pensar que esse processo pode incluir várias pequenas dores que vão se repetindo e que ao longo do tempo vão levar esse indivíduo a ter uma dor crônica como a gente vê em neonatologia por exemplo os bebês passam por vários e vários procedimentos e depois na vida adulta eles têm mais dor tem bastante descrição de literatura sobre isso não existem descrições de oncologia pediátrica falando necessariamente disso de que essas picadas vão levar a dor crônica embora existam estudos mostrando que essas dores são mais comuns em pacientes que sobreviveram a tratamento de câncer infantil mas a gente pode dizer que esses pequenos procedimentos eles vão agregar muito sofrimento e esse sofrimento vai impactar na percepção de dor do indivíduo na expressão desses receptores na modulação a criança que tem muito medo que tem esse quadro antecipatório em relação a função ela está sentindo dor para o cérebro dela isso é dor e toda essa cascata de estresse vai mudar muito a maneira que ela vai perceber os outros estímulos e ela vai entrar num quadro como se fosse uma hiperalgesia ela vai ter uma dor maior a tudo aquilo que for feito com ela por isso é importante a gente pensar em controlar a dor associada a esses procedimentos com anestesia tópica para fazer isso sempre que possível incluindo outros métodos como métodos de competição então a gente tem aquelas plaquinhas como a PICLAN que é uma placa que tem uns pininhos que ela coloca um estímulo tátil no local e daí a dor e o estímulo tátil competem entre si isso diminui um pouco a percepção de dor a gente tem vibromassajadores com placa fria ou placa quente que você vai colocar no mesmo dermátomo onde vai ser feito o estímulo mas uma posição mais anterior para que o estímulo doloroso passe por esse estímulo e eles vão competir lá no colo posterior entre si isso também vai diminuir a percepção de dor a gente vai posicionar adequadamente essa criança vai oferecer conforto para ela vai oferecer que ela esteja junto com as pessoas que são importantes para ela e preparar essas pessoas para passarem pelo procedimento então é importante que a criança que vai pegar uma veia por exemplo esteja junto da mãe mas é importante que a mãe entenda o que está acontecendo para que ela consiga dar suporte isso não se torne um problema também para ela e a distração adequada para a criança incluindo sacarose e amamentação para menores de 12 meses que pode incluir um celular pode incluir técnicas ativas como respiração visualização hipnose que nem sempre estão disponíveis mas a expiração forçada o assopra, assopra, assopra durante a função é bastante útil é fácil de fazer é barato e tem literaturas sobre isso que é o pranayama que é um exercício de respiração que você pode ensinar as crianças a fazer para auxiliar o procedimento e entender que não tem fórmula mágica essa criança ela tem um histórico antes ela está inserida num contexto ela já passou por outros procedimentos esses procedimentos deixaram um imprinte na maneira que ela vê esse processo e nem sempre na primeira vez que você fizer tudo certinho vai correr tudo bem você tem que ter paciência insistindo ao longo do tempo você vai tornar os procedimentos mais leves para a criança e isso vai impactar na forma que ela vai experienciar os sintomas incluindo a dor então a gente tenta trabalhar dessa forma acolher o paciente e aquela família entender esse sintoma no caso a dor informar essas pessoas incluindo o paciente para ter expectativas realistas do que pode ser oferecido e para que a gente intenta o contexto deles e com essas informações montar um planejamento a partir desse planejamento fazer uma intervenção e em seguida acolher novamente esse paciente e tentar entender esse processo para controlar a dor voltando ao caso então a Maísa estava usando Tramadol quando necessário e cetoprofeno então ela não estava fazendo um esquema talvez tão proporcional a dor que ela tinha que era uma dor muito intensa então numa escala de alta avaliação aquela escala de 0 a 10 ela tinha dor 8, 9 e 10 e no momento que a gente conversou a primeira vez ela estava com dor 9 em repouso na cadeira e não era um esquema de horário enfim então não estava funcionando bem então o que a gente pensou para ela em fazer uma titulação rápida de morfina para tirar ela da dor como é que é esse processo então a gente vai fazer morfina 0,1mg por quilo por dose até 50kg depois são 5mg por dose embora isso de limitar assim que seja questionável e a gente fez essas doses endovenosas porque ela estava com muita dor a gente achou que era a via que cabia para ela a cada 10 ou 15 minutos então a gente vai repetindo essas doses até a gente encontrar uma analgesia adequada com os 30 minutos de que isso se sustente depois a gente faz uma infusão contínua usando um cálculo dessa dose então a gente vai multiplicar a dose que a gente achou que a gente usou para chegar à analgesia vezes 6 e vai transformar isso numa solução infusão contínua e vai usar 10% disso para resgate muito bem calma eu falei rápido eu sei então vamos explicar mais calmamente para vocês entenderem por exemplo um paciente de 15kg então ele vai precisar de duas doses para sair daquele processo de dor 0,1 vezes 15 1,5 1,5 mais 1,5 3mg beleza? então esses 3mg se referem à primeira dose de morfina normalmente a gente usa morfina de 4 em 4 horas isso daria 6 vezes ao dia ou seja 6 vezes essa dose daria a dose que para essa analgesia ele precisaria para 24 horas então vou multiplicar isso por 6 vou chegar em 18mg então 18mg é a dose que ele precisa para 24 horas 10% disso 1,8 então 18mg em fusão contínua 1,8 como dose de resgate 1,8 ml de morfina para apresentação comum que é 10mg por ml da ampola numa solução para 24 ml para correr 1 ml hora numa bomba de seringa foi a opção que a gente teve aqui poderia ser feito de outra forma colocado numa solução para correr se eu for trocar isso para a via oral com o paciente estável eu vou multiplicar essa dose endovenosa por 3 mas pode ser por 2 depende muito da referência que você lê então é importante na hora de arredondar você lembrar de arredondar isso para baixo no caso daria 54mg de morfina no total ou seja 9mg de 4 em 4 horas para um paciente que precisou dessa dose num primeiro momento ok vamos seguir alguns meses depois a Maísa voltou a ter dor ela estava percebendo que a doença estava avançando ela não tinha muita sensibilidade no períneo lembrando que ela tinha também no sacro e ela estava com dificuldade para evacuar as dores oscilavam muito e às vezes vinham de forma muito agressiva era uma dor lancinante e ela é a mãe seguindo sem conversar então para essa dor que é uma dor neuropática não vou falar da galapentina que a Leila já conversou bastante mas é uma dor neuropática ela tem esse fenômeno de dor lancinante que em inglês eles chamam de back through pain que é um fenômeno muito comum na dor oncológica a dor oncológica ela tende a ser neuropática mas ela é um pouco diferente porque assim existe expressão de entreleucinas e outros fatores inflamatórios muitas vezes pelo próprio tumor e outras vezes por situações que ocorrem secundárias ao tumor como caquexia por exemplo um quadro inflamatório e pode interferir muito na maneira que a dor é experienciada quando a gente fala de morfina e metadona a gente está falando de duas coisas muito diferentes mas com pontos comuns entre si então a gente tem aqui a foto do senhor Richard Wagner que foi revolucionário na época dele é o pai da música clássica moderna produziu uma sequência de óperas que é o Anel do Nibelungo que revolucionou de tanta forma como as óperas eram escritas quanto a composição musical que envolve as óperas em si e a gente tem Jimi Hendrix que é Jimi Hendrix o que eu quero explicar com isso que assim a morfina e a metadona são geniais e elas fazem coisas incríveis mas a morfina ela funciona de uma forma organizada a metadona é muito imprevisível isso não significa que ela seja ruim na verdade ela é genial mas quando você trabalha com ela você tem que entender que essas oscilações elas vão acontecer e você tem que conseguir trabalhar com elas não é equivalência analgésica entre a morfina e a metadona é extremamente variável e embora exista um cálculo de equivalência analgésica ainda que ele seja variável que permita uma rotação é importante a gente entender que não há tolerância cruzada entre esses opióides na verdade não há tolerância cruzada de forma geral entre opióides ou seja se esse indivíduo usa a morfina por 30 dias 60 dias a gente pode considerar que para 10 miligramas de morfina ele tinha uma analgesia X daqui a dois meses esses mesmos 10 miligramas já não vão ter essa analgesia esse X já vai ser menos 10% e talvez esse indivíduo tenha que aumentar a miligramagem não por uma mudança no padrão da dor ou por uma evolução do tumor mas porque ele já tem uma tolerância àquela medicação a hora que eu trocar esse opióide por outro essa tolerância não vai existir mas o cálculo de equivalência passa pela dose que o indivíduo toma ou seja eu vou calcular a partir de uma dose que no outro opióide ele não tem tolerância por isso que as rotações podem ser um pouco complicadas de fazer a metadona tem uma minha vida extremamente imprevisível e o nível sérico pode demorar dias para estabilizar por uma série de fatores a gente tem esse artigo aqui o artigo de revisão que saiu em 2020 que explica parte desses fatores então existe um fator de conversão eu vou falar dele mas ele é muito variável por vários motivos a metadona vai ter um segundo pico ali depois que você começar a dar para o indivíduo que vai acontecer em alguns dias a gente não sabe dizer quantos o que acontece eu dou 10 miligramas de metadona para uma pessoa esses 10 miligramas entram uma parte deles vira nível sérico hipoteticamente 7 e outros 3 vão para a gordura e ficam lá e isso vai acontecendo ao longo dos dias o problema é que em algum momento essa gordura satura e esses 7 miligramas que o indivíduo estava recebendo do nada viram 10 e tu não tem como prever então você estava tratando estava titulando a dose a partir de um determinado momento e a dose daquele cara sobe sem que você mexa existe um pico sérico que vai acontecer 3, 4 às vezes 5 dias depois como a meia vida da metadona é muito variável e quanto mais você toma mais ela dura conforme as doses forem entrando na metadona por exemplo de 8 em 8 horas essas doses vão se somando entre si e ocorrem picos secundários menores do que esse que vai ocorrer depois então 36, 48 horas depois vão haver picos menores também isso torna a metadona muito útil porque essas meias vidas vão se somando e existem oscilações dentro de um determinado nível que vão dando uma cobertura muito alta para evitar esses processos como a dor lancinante o que torna ela muito boa ela também produz menos hiperalgesia do que outros opioides e a tolerância que ela induz é muito menor em proporção a analgesia ela tem muito menos efeitos psicoativos do que outros opioides ela é barata ela é amplamente disponível ela tem uma posologia muito mais confortável ao longo do tempo como essas meias vidas vão se fundindo a maior parte dos pacientes fica muito confortável com 3 tomadas ou 2 tomadas ao dia que é muito melhor do que 6 tomadas na mofina mas você tem esses problemas o fator de conversão ele é tão estranho que o artigo revisa vários autores e mostra na tabela que não há uma concordância de quanto a metadona vale que quanto mais morfina você toma menos metadona você precisa em proporção então se você precisa de 5 miligramas de 1 miligrama de metadona para atingir a analgesia de 5 miligramas de morfina numa determinada faixa como essa aqui por exemplo quando o paciente tomar mais metadona você já vai precisar de 1 miligrama de metadona para 10 de morfina quanto mais morfina ele toma menos metadona ele precisa então isso torna a rotação um pouco complicada por isso existem métodos um dos exemplos o artigo sim que dá vários métodos vocês acham o artigo no PubMed ele não está liberado mas ele está no Sci-Hub então dá para pegar por lá é o método de troca em 3 dias que é o 3DS você vai pegar 1 terço do opioide original vai substituir em dose de analgesia esse opioide por metadona vai dividir essa dose de metadona em 3 frações e vai manter o opioide original então o indivíduo vai tomar por exemplo especificamente a morfina 2 terços da dose que ele tomava de morfina de 4 em 4 horas direitinho e de 8 em 8 horas ele toma metadona no primeiro dia 1 terço da dose no segundo dia 2 terços de metadona 1 terço de morfina e por fim só metadona para fazer esse tipo de procedimento essa rotação o paciente tem que ser constantemente reavaliado por causa dessa meia vida imprevisível se você fizer arredondamentos arredondes para a menor dose possível lembrar disso de que quanto mais opioide o paciente toma mais morfina o paciente toma menos metadona ele precisa então você pode usar um fator fixo de rotação o artigo cita inclusive que 10 parece ser um fator fixo aceitável embora que para doses menores de morfina talvez ele não cabe e o paciente acaba ficando com dor mas você precisa lembrar que para doses muito altas talvez 10 também seja demais e assim se você nunca fez esse tipo de coisa se você nunca fez a rotação usa um método usa uma tabela ah mas não tem concordância entre as tabelas tudo bem só escolhe uma tabela escolhe a que o seu serviço usa escolhe a que a pessoa com que você discute os casos usa escolhe a que tem no seu livro que você tem em casa mas escolhe uma tabela e usa um método se você acha esse método meio agressivo pode escolher outros mas usa um método não tenta fazer isso de olho porque pode dar problema principalmente em pacientes que usam opióide a mais de 60 dias então pacientes que são usuários de morfina a longo prazo podem ter problemas lembrando que é uma ótima troca porque essa morfina a longo prazo vai induzir uma tolerância cada vez maior e ela vai ser um componente perpetuador do adotor por causa da hiperalgesia induzida por opióide que é um efeito relativamente comum na morfina ao longo do tempo muito bem então eu também sei que esse aqui ficou complicado eu vou só trocar meu vídeo de lugar aqui para poder ver então eu vou explicar também então vamos lá paciente que está usando 120 miligramas de morfina em 24 horas a gente sempre vai transformar a morfina que o indivíduo está tomando em morfina em 24 horas para calcular isso seria o equivalente a dois comprimidos de 10 miligramas de 4 em 4 horas 20 miligramas de 4 em 4 horas então eu vou pegar um terço dessa dose que dá 40 miligramas de morfina usando aquela escala que a gente viu antes eu usaria o 5 para 1 ou seja para cada 5 miligramas de morfina eu preciso de um de metadono então isso daria 8 miligramas de metadono então no primeiro dia o paciente toma 80 miligramas de morfina que dá 13 miligramas de 4 em 4 horas e 8 miligramas de metadona que eu vou dividir em 3 frações ou seja 2.6 de 8 em 8 horas precisa ser 2.6 como é que eu divido 2.6 não precisa na escala é completamente enlouquecida eles não concordam entre si os autores então você pode arredondar só melhor arredondar para baixo por causa dessas questões que a gente conversou no segundo dia então vão ser 2 terços da dose metadona ou seja 40 miligramas de morfina 6.6 de 4 em 4 e 16 miligramas de metadona 5.3 ou 5 ou 5.5 de 8 em 8 horas no último dia o paciente não toma morfina e fica 24 miligramas de metadona ou seja 8 miligramas de 8 em 8 horas ok então seria esse o processo de rotação da morfina para a metadona vou trocar minha tela de lugar de novo infelizmente a doença que a Maisa tinha seguia avançando ela percebia isso e a impressão que a gente tinha é que isso aumentava muito o sofrimento dela e a dor saiu completamente de controle e a gente começou retamina e infusão contínua para ela a gente chamou a mãe para conversar a equipe de cuidados paliativos conversou com a mãe explicou a situação a mãe já sabia que a filha estava doente mas não sabia como conversar e nesse momento a Maisa vinha numa perda progressiva de performance numa caquexia que já não respondia a medidas então ela vinha se aproximando do processo de morte e a gente queria que a mãe entendesse o que estava acontecendo para que ela soubesse que assim se ela queria se entender com a filha aquela era a última chance que ela tinha disso eu vou fazer uma rápida observação porque eu já estourei o tempo em vários minutos em relação a ketamina não vou entrar em detalhes muito de dose e tudo vocês vão achar isso mas ela é um antagonista NMDA que é a metadona funciona bem para a dona neuropática porque ela faz uma analgesia multimodal ela também é um antagonista NMDA e age em três grupos de receptores opioides diferentes ali então e a ketamina ela melhora a hiperalgesia induzida pelo opioide ela reduz a tolerância que o opioide tem e ela tem esse papel na dor neuropática então provavelmente assim houve uma redundância de analgesia que não seria a melhor escolha para ela que ela que estava em uso de metadona usar a ketamina mas no momento era o que estava disponível mas poderia ser usado outra medicação como a Leila sugeriu ali em relação a lidocaína que caberia melhor do caso dela e bom a gente conversou com a mãe e a mãe veio e de forma muito relutante a mãe entrou no quarto e ela pegou a mão da filha elas conversaram elas se desculparam uma para a outra elas choraram e a Maísa começou a ficar com sono e a equipe de enfermagem chamou o médico foi avaliar e ele reduziu perguntou para a Maísa se a Maísa estava com dor ela disse que não e ele reduziu a infusão da ketamina em 20% e isso foi se repetindo várias vezes durante a tarde no final da tarde a mãe e a Maísa estavam deitadas na mesma cama e a ketamina foi desligada e a Maísa seguiu sem dor e ficou mais disposta o que é importante a gente lembrar disso de que a medicação é o elo mais fraco da corrente em vários sentidos não apenas no sentido de evidência mas no processo como um todo não significa que um indivíduo em sofrimento psíquico que tem dor não vá se beneficiar do analgésico é óbvio que ele vai mas é importante que a gente entenda que o analgésico tem um papel muito limitado nisso e que ainda que ele possa nos ajudar tem coisas que ele não vai fazer por essa dor e a gente precisa complementar essa medida farmacológica com outras medidas que no final vão ter mais importância esse é o ambulatório que eu trabalho que é o ambulatório guarda-chuva que é um ambulatório de cuidados paliativos para pacientes não oncológicos também trabalho no serviço de oncologia aqui e aqui está o contato do ambulatório e o meu contato é isso muito obrigado agradecemos agradecemos então ao Marcelo e a Leila pela apresentação brilhante dessa manhã e agora nós vamos para a última apresentação bem pessoal então queria agradecer a presença de todos mais uma vez e para a última apresentação eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre o binômio criança ou adolescente o paciente pediátrico e sua família no contexto do cuidado paliativo as experiências e reflexões vem da nossa prática vem da prática junto ao serviço de oncologia e hematologia pediátrica do Hospital das Clínicas de Ribeirão e também do grupo de paliativismo pediátrico da mesma instituição eu gosto muito dessa música porque eu acho que introduz os nossos sentimentos os sentimentos que as famílias vivem num momento como esse então é uma música do Pato Fu chamado Canção Pra Você Viver Mais nunca pensei em um dia chegar e te ouvir dizer não é por mal mas hoje eu vou te fazer chorar não tenho muito tempo tenho medo de ser um só tenho medo de ser só um alguém pra se lembrar deixei que tudo desaparecesse e perto do fim não pude mais encontrar o amor ainda estava lá faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais a percepção da finitude nas famílias e dessa que é a única e exclusiva verdade que temos na nossa existência esse projeto completo de ser que se conclui e que tem a sua ideia final diante da morte e que todos nós encontraremos o nosso encerramento de ciclo entretanto apenas em situações ou quase apenas em situações severas e ameaçadoras representadas por uma doença é que nós percebemos a realidade da efervescência da existência que acontece e passa então diante da ameaça trazida por um diagnóstico de uma doença potencialmente ameaçadora progressivamente incapacitante as famílias também vão entrando em contato com a percepção de que em algum momento mais próximo ou um pouco mais distante o seu filho na infância ou na adolescência pode partir e que justamente nesse momento a vontade de que a existência se prolongue e que esse contato e que a convivência possa continuar de uma forma benéfica de uma forma pacífica bem mas falando em família nós temos alguns mitos que acabam perpassando a realidade da pediatria então a frase que nós sempre ouvimos mãe é uma só só mãe é capaz de cuidar amor de mãe é único então parece que nós depositamos de uma maneira cultural toda responsabilidade e responsabilidade de cuidado e de proteção em uma figura familiar só e que não necessariamente será a mulher que teve filho que se constitui como mãe às vezes pode ser uma avó um tio a vizinha o padrinho que constitui uma relação de maternagem de proteção e também não é não deveria ser exclusivo de uma figura só de uma pessoa só a complexidade das das ações e do cuidado a ser desenvolvido com essa criança e esse adolescente que por sua vez vendo também que a família se mantém distante e que a mãe se mantém basicamente como refém da situação ela passa a escamotear ela passa a esconder ela passa a não expressar de uma maneira mais aberta e mais espontânea as suas sensações os seus sentimentos o seu possível sofrimento então são aqueles contextos em que o paciente pediátrico esconde a sua dor em que ele decide chorar depois que a mãe dormiu ou apenas manifestar essa dor diante de um procedimento invasivo que você estranha mas por que ele está chorando tanto por que ele está agindo assim e muitas vezes essa ação essa atitude está de acordo com o sofrimento que ela liberou só naquele momento e a ideia que o pai precisa trabalhar o pai é provedor então nós temos algumas questões estruturais na cultura e na sociedade brasileira e suas diversas realidades que divide os papéis de forma que uma possa apenas uma pessoa se sinta e seja obrigada a fazer determinadas práticas enquanto outra se encontra com outras tarefas no cuidado claro que o compartilhamento de tarefas a divisão de tarefas é bem vinda mas desse modo estanque desse modo que não há negociação e que não há circulação das tarefas das atividades também traz um impacto negativo sobre famílias que estão ou sobre mães que estão há muito tempo muitas semanas acompanhando seus filhos na internação a família que não circula informações não circula o autocuidado não possibilita também que de repente um familiar com outras figuras da família como os irmãos saudáveis então é justamente nesse sentido que nós precisamos prestar atenção se há uma circulação de papéis e de tarefas da concepção dessa série Modern Family sobre o que é família é uma série que já tem alguns anos é uma série já estão datadas mas querendo ou não um dos primeiros produtos audiovisuais de grande massa que traz de uma maneira diversa às vezes ácida às vezes inclusive muito deselegante o que poderia ser o funcionamento de uma família real então existem nessa família diversas configurações diversos tipos de relação e que esses núcleos aqui representados na foto então o homem mais velho casado com a mulher mais nova o norte-americano casado com a latina ou então a família formada por pai mãe e filhinhos e que tem toda uma crítica sobre essa estrutura que nós entendemos como clássica ou uma família homoafetiva dois pais que adotaram uma menina mãe e são filhos do homem mais velho então como se dá as relações de irmão como se dá as relações de irmãos então nós precisamos entender que a família que nós temos como clássica na conferência familiar na rotina da enfermaria na comunicação de más notícias é uma família que tem uma marca industrial então o modelo social o modelo econômico modelando a visão que nós profissionais de saúde que os serviços tradicionalmente tem então filhos e que isso na verdade é uma família utópica inexistente e que não corresponde mais as variações sociais e históricas em que nós vivemos então nós enxergamos para além dos padrões colocados e também adotados pela classe média de que é normal do ponto de vista do que define uma família do que constitui uma família então a família não é um monolito um bloco indivisível e imutável ao longo do tempo há variados formatos há variadas composições ou pessoas que se identificam com qualquer outro gênero depender também da realidade econômica as necessidades muitas vezes a equipe muito angustiada as equipes de pediatria muito angustiadas porque a única cuidadora é a avó e ela é a única também fonte de renda da família a única provedora do sustento básico mas obriga então a criança não pode ficar sozinha no hospital e agora o que nós fazemos e aí passa essa familiar passa a conviver com ataques passivo-agressivos pequenas hostilidades olha tá vendo a senhora não tava aqui a senhora não viu a senhora não vai cuidar direito então nós estamos sendo sádico com os nossos pacientes e com a realidade e com a pluralidade de realidades e a diversas regiões a variação de definição do que a família é tão plural quanto as regiões do país eu tô aqui no interior do estado de São Paulo mesmo dentro da minha cidade a depender de onde a pessoa vem é um tipo de dinâmica de necessidade de papéis possíveis e impossíveis de serem exercidos então nós precisamos ficar atentos e reconhecer quem acompanha aquela família quem exerce os papéis transpõe e de uma maneira mais oficial dentro da legislação nacional a definição do que é família entendendo família como 1340 de 2006 que vai dizer o que é a estrutura familiar pessoal estão me avisando aqui que a minha apresentação tá cortando um pouquinho eu vou só tomar um cuidado técnico peço desculpas peço desculpas tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto